Muito bem, vocês estavam aí, tipo, tentando manter a lei e a ordem na cidade, né? Combatendo os taverneiros que se transformam em body bacon e etc, né? Até que, numa noite escura, de verão, eu acho que vocês estão no verão, vocês estavam patrulhando a cidade à noite e encontraram um grupo de pessoas que faziam parte da antiga milícia da cidade, os antigos funcionários da xerife. E essa galera estava meio que desaspeitando o toque de recolher que foi imposto pelo barão e vocês mandaram eles embora, eles não foram, vocês mandaram de novo, eles não foram, vocês foram até atirar eles, eles foram para uma parrada com vocês e vocês mataram eles, tipo, massacraram e profanaram os corpos deles em frente à Inglaterra de Gamedaí. Isso começou a causar um grande rebuliço na cidade, né? E o barão, que ficou um pouco preocupado com o que poderia ter acontecido, consultou os seus superiores, basicamente magias de divination e por aí vai, e viu que era inevitável que a cidade iria se rebelar. Não tinha o que fazer, mas cedo ou mais tarde ela ia se rebelar. Então a melhor coisa a fazer, no caso, era que vocês fizessem ela se rebelar antes de se organizarem, antes de as pessoas conseguirem ter estrutura para poder fazer uma posição organizada contra vocês. Então ele falou para vocês, basicamente, tocarem o terror na cidade. E, para começar fazendo isso com um grande estilo, ele falou que era para vocês fazerem uma execução em praça pública. Então eu pedi para vocês capturarem alguém que estivesse fazendo alguma coisa contra a cidade e usar essa pessoa como um exemplo, né? Basicamente fazer alguma execução bastante violenta com ela e tal. Enquanto isso, vocês estavam lá na cidade esperando alguém se meter engraçadinho com vocês e o que aconteceu? Tinha uma mulher, deixa eu mostrar aqui no mapa de Long Gakery. Tinha uma mulher que trabalhava numa loja que era o Armazém Geral Guild, era uma Halfling, eu acho que eu tenho a imagem dela aqui. Ah, era uma Halfling. A Halfling não trabalhava aqui na frente? É, eu falei errado, é ali, gente. Esquece esse mercado aí. É aquele lá. Essa Halfling aqui. Acho que ninguém lembrava, mas ela lembrou. Essa Halfling aqui. E ela tinha, ela estava basicamente fazendo cartazes para a Cavaleira Anjo e colocando na cidade à noite. Ela estava fazendo esses cartazes aqui, ó. Propaganda incentivando as pessoas a se juntarem à rebelião. Então vocês prenderam ela e resolveram fazer ela, tipo, usar ela como exemplo da cidade, fazer uma execução para ela, execução para a sua pública. Espalharam essa novidade aos quatro ventos, né? E na noite que antecederia a execução, duas pessoas foram até a cadeia que vocês comandam para tentar libertar essa Halfling. E essas duas pessoas nada mais são que os dois filhos da Clériga de Homemidade da Cidade. Então, deixa eu achar eles aqui. Eles são como inimigos? Deixa eu ver aqui. Devem estar. É o Loran e o Lacal. Estão em enemies. Isso. Com enemies. Aqui, ó. Loran e o Lacal Alamar. São os dois filhos da Clériga de Homemidade. Então eles foram... Poxa, mas só tem uma imagem. São gêmeos, né? Eles foram tentar lá te libertar ela. Só que, tipo, eles são clérigos. Eles foram com Tiff's Tools lá tentando abrir o cadeado. Mas eles nunca, na vida deles, tinham tentado abrir um cadeado antes. Então eles não faziam a menor ideia de como fazia isso. E eles estavam de armadura, de arrasos pra caramba, não tinha stealth. E, tipo, simplesmente chutaram tudo, fizeram uma hora uê e acordaram a vizinhança e vocês. Eles foram pra lá enfrentá-los, né? Pra pará-los a tentativa de libertar a presa. Derrotaram eles. E durante a luta surgiu um anjo que protegia eles. Um anjo da guarda. Era um xerubim. Eu não sei como que eu pronuncia aquilo. Parece querubim, mas não é a palavra. Um querubi, eu acho. Um xerubi, isso. Que é um anjo que pode se disfarçar de estátua. Eles enfrentaram o anjo, derrotaram ele e tudo mais. E foram lá fazer a... No dia seguinte, foram lá fazer a grande execução que passa a pública de vocês. Aí, além da Ralf, que vocês iam executar, eles colocaram mais uma pessoa pra ser enforcada. Aliás, duas pessoas. Que são os irmãos que apareceram lá pra tentar libertá-la. Então, vocês estavam aqui no meio da multidão, né? Preparando pra fazer a execução. E tinha aqui uma forca que os homens do barão construíram pra vocês. E vocês iam enforcar a Ralf e os dois irmãos. Porém, no meio dessa concentração de pessoas, surgiu uma pessoa num cavalo, usando o elmo da cavaleira anjo, dizendo que era a cavaleira anjo, e instigando as pessoas a se revoltarem contra vocês. Nisso, uma galera lá resolveu, tipo, peitar vocês, né? Começaram a lutar com vocês. Enquanto essa mulher, essa idade de cavaleira anjo, tava lá, tipo, animando eles, tipo, estimulando eles a atacar vocês. Vocês derrotaram a galera, foram atrás dela, derrubaram ela. E quando vocês foram tirar o elmo da cabeça dessa pessoa, vocês viram que ela não era a cavaleira anjo, coisa nenhuma. Ela era aquele bardo que tava na taverna, o Healy Kels. E terminou exatamente aí a aventura passada. Com vocês tirando o elmo dele, vendo que era o Kels. Beleza. O que vocês fazem? Vocês estão, basicamente, nessa posição que vocês estão mesmo, e acabaram de tirar o elmo do cara. Assim que vocês tiram... As pessoas estavam se dispersando já da Mubuca, porque teve, tipo, um dano de ar aí do Falcos, né? Realizava o Channel Evil dele, né? Curava os aliados que eram malignos, e as pessoas que eram boas se machucavam. Tipo, elas estavam meio que se afastando aí da Mubuca. Beleza. O que vocês fazem? Qual que tá a reação do pessoal importante aqui, que acho que deve ser a xerife e a clériga lá? Olha, a clériga tá em prantos, completamente chorosa, por conta dos filhos dela atarem pra ser enforcados. e aquela médica, a Guéria, tava meio que consolando ela, sabe? Tipo, seguramente... Isso eu não lembro. Ela tava tentando tirar a xerife de lá, porque a xerife tava querendo avançar pra cima da gente também. A xerife não, a clériga. A xerife não tá aí. A clériga. Então, e... A gente matou a... O meu time, o Ivo, o Ivo matou todo mundo que tá aí. Sim, tem uma galera morta ali, né? Os hiateurs, né? Tem um xizinho, eles morreram. Do pessoal que a gente ia enforcar, morreu alguém? Eu acho que... Deixa eu ver esse cara aqui. Não, morreu um dos filhos dela. Um dos filhos dela morreu. Continua, o Ivo. O outro tá vivo ainda. Tá muito machucado, mas tá vivo ainda. E a rafka não era good. Então, ela tá de boa. A rafka não toma dano, porque ela não era good. Ela era neutra. É que a rafka, em si, a gente não ia enforcar ela. Tipo, a gente ia deixar uma pena mais leve pra ela. Foram eles que lutaram contra a gente e tudo mais. A gente ia? Eu não lembro. E a gente não ia enforcar ninguém. Na verdade, a gente... O Caio tinha preparado, achando que a gente ia enforcar as pessoas, na verdade, a gente ia arrastar eles pela cidade com as carroças. E eu acho que tinha morrido os dois gêmeos, sim, cara. Eu não acho que o que você deixou marcado aí é o que tá... Eu acho que é. Eu acho que eu lembro que tinha um vivo, sim. E um vivo ainda. Tipo, ele tá muito machucado. Tá comendo os oito. Ele tá quase morto, mas ainda não tá. O outro morreu. O outro não tem o que fazer. Ok. O que a gente faz? A gente cura ele pra enforcar. Deixa eu chamar ele, enforcar antes. Ah, é verdade. Vai lá e termina o serviço. Dá leio. Com prazer. Ah, e outra coisa que o Barão falou também, né? Era que era pra vocês matarem eles em praça pública e deixarem o corpo à mostra, sabe? Basicamente, colocar em algum ponto para as pessoas verem, né? Eu vou deixar o corpo bem à mostra. Não se preocupa. Cara, eu vou lá, arrancar a cabeça deles, abro o tronco deles no meio e deixo o corpo deles à mostra. Beleza. Quando você começar a fazer o primeiro corte, né? Você... As pessoas começam a gritar, assim, as pessoas saem correndo, segue que segue, sabe? As pessoas já desesperam. Poucas pessoas estão aí para ver atualmente, sabe? A maioria foi embora já pelo outro combate e o outro cai ainda, assistindo a cena de destruição que você está fazendo com o corpo deles. Sabe o Blood Eagle? Ou alguma coisa do tipo, sei lá. Não, eles têm que ser feitos quando o cara está vivo e acordado. Não, mas é só para deixar o corpo deles aberto. E é pelas costas. Ah, então. E é pelas costas. Se você assistir Bikings, tem uma cena de Blood Eagle. Eu assisti, mas basicamente a ideia é de abrir o corpo deles e deixar exposto. Aquela, assim. E sem cabeça. Beleza. Então, tipo, as pessoas estão, assim, tipo, a maioria nem está aí mais. Morreram de medo. Morreram de... Não nem medo, né? De... pavor, na verdade, da situação e foram embora. Alguns poucos ainda ficaram para assistir, né? Mas estão olhando, assim, meio incrédulos. E está lá a Halfling em cima da plataforma. esperando pelo pior. Ah, cara. E eu vou levar os corações deles para mim, irmão, tá? Eu quero mostrar para ela o quanto eu amo. Beleza. Então, você tira os corações, os corpos, os dois gêmeos aí. Eu dou uma cutucada no Teras. Cara, esse Halfling é doente, velho. Você percebeu isso só agora. Eu percebi antes, mas eu precisava falar uma hora que eu estivesse longe. É o espírito do Sandpoint, né? É. Eu não sei por que você não quer pegar uma coleira ainda. Eu acho que não funciona. Uma focinheira pode ser interessante mais para frente. Estou pretendendo não pegar Bat-Zack depois. Teras, qual de nós que vai aprender a fazer um Wondrous item mesmo? Se eu sou ou é você? Eu. Beleza. Eu já deixo um encomendado, então. Eu já tenho o Craftling dos items se precisar. Beleza. Eu preciso de uma coleira. Uma focinheira. Pegar um daquele negócio do Niasha lá. Esse é uma Dressiantar. E aí, cara? Eu volto feliz fazendo malabarismo nos corações. E guardando depois. E agora? Quais são as ordens? Então, né? Eu acho que a gente tem que montar os... Só deixar o display e falar com o Barão. E a gente completou nossa missão. É, acho que é isso. Tem a Halfling aí ainda, esperando o Vips não fazer com ela. Ou vocês já libertaram ela? Eu não lembro. Acho que não tinha libertado ela ainda, não. Eu acho que ela tem que morrer. E, claro, tem o Barão que vocês acabaram de desmascarar. Ah, é? Esse stage vai torturar em praça pública. Pode fazer um botinho dele. Não, cara. Arranca a pele do rosto dele. Ele não gostava de se mascarar. Isso é só o começo. Você quer que eu faça um monte de usar e tem uma máscara com a pele do rosto dele? Vixi, não. É muito feio. Beleza, então, cara. Eu venho aqui pro canto. Pra algum canto combinando sangue, eu acho. Talvez mais pra cá. Ah, sim. Eu puxo a Rafinha junto comigo e deixo o resto do grupo torturando eles lá. Eu tô pensando ainda no que fazer com ela. Ela tá tremendo, assim, sabe? Ela tem uns pingos de sangue que caíram nela da obra de arte que o Dalek fez do lado, sabe? Então, tá, tipo, um pingos de sangue no rosto, no cabelo. Ela tá... tá muito desesperada. Não consegue nem falar. Eu só menino. Fazer aquelas coisas que você fez não leva a nada. Ela, tipo, né? Eu tô esperando eles irem eles continuarem o trabalho deles lá. Beleza. O que o resto de vocês faz? Ué, eu não sei o que a gente vai fazer com o Bardo. Torturar ele? Prender ele? Matar ele? Vocês falaram que ia torturar ele agora em praça pública. Eu tô esperando vocês fazerem isso. Faz o Blood Eagle, né? Ele acorda ele e faz o Blood Eagle. O que você quer tanto fazer? Poxa, nem ia me interrogar o Bardo, meu Deus. Me mandaram torturar ele. Vocês vão fazer isso com o Speak of the Kid? É, vocês vão preferem fazer isso depois que ele morrer? Tipo... É que eu tinha interrogado ele, já perguntado o que ele tava fazendo? Da outra vez que vocês prenderam ele. Agora ele é novo, né? Ele acabou de aprontar isso aí. Se disfarçar de clave de laranja e entrar aí. Ah, e tem um cavalo perdido aí no meio também, que é o cavalo dele. É que eu sei. Tortura e perconto não tem, pô. É que eu sou cruel e eu tô puto por ter sido ele, sabe? Tipo, eu tô achando que final... Tem, viu? Na verdade, ele é esse babaca. Sejam eficientes. Faz as duas coisas ao meu tempo. Tá bom, vai. Eu ofereço um dos corações pra ele. Quer? Ele tá desacordado ainda. Alguém tem que fazer ele acordar. É, dá uma curazinha a ele, velho. Beleza. Você chega aí nele, Teras. Não, pera. Eu acho que eu não curo. Tem que ser outra pessoa. Você cura, assim, você tem uma... Você tem um scroll de Cori Light com você. Eu posso gastar um nele? Você quer que eu gaste um nele? Eu tô dizendo que você tem. Você tem Horizon, sei lá, Estabilize. Gasta porra do scroll. Acho que ela tem, pô, né? É por um bom motivo. A gente tem scroll pra caralho. Eu faço um monte deles, por quê? Na personagem eu não faria isso, mas... Mas é por um bom motivo. Por uma causa maior. Ou você vai me dizer que você tá tão puta vida que você não consegue nem ler. Mas, né? Eu posso pegar o scroll dele e fazer. Você não consegue usar. Você precisa ou ter a magia na sua classe, né? Você manja como faz. Ou ter use magic device alto pra poder usar uns scroll. Ah, então... Pede pra melissan fazer, então. Funciona. Acho que a melissan... você pode ter magia de cura. Pode curar o bardo, então, se você quiser. Pode curar o bardo, então, se você quiser. E... Ele abre os olhos, assim... Ele olha em volta e, tipo, tá cercado. Tá uns quatro daqui em volta dele. É o Teras, o Dalek, o Gellys e um cavalo. Ele olha, assim, pra vocês... Amigos! Como vocês estão? Felizes! Ainda mais porque você trouxe esse grande dia pra gente. Olha o que eu tenho aqui. Mostra os dois corações pra ele. Ele olha, assim... Eu... Eu... Eu tenho 500 pra frente do Dalek e falo e aí, tipo, se ele é acordado. Se ele desmaiar, a gente vai ter que... Acordar ele de novo. Vai no trabalho. Ah, é, mas, tipo... Ele tá vivo agora. Acho que... Um tapa ele acorda. Então... Eu ia levar dois pra minha irmã. Mas eu acho que três é um símbolo de amor maior, né? Por que você tava fazendo isso? Ele aponta pra um cara na rua. Qualquer. Não vai ser tão interessante. Mas... Por que você tava fazendo aqui? Por que arranjou todo esse truque? Contra a gente? Se sabia o que ia encontrar? Eu queria salvar... Ele olha pro... Pro... Palanque ali, né? E vê aquela cena bonita de sangue de um tanto helado. Eu pergunto qual dos dois? Apontando nos corações. Ele olha pros corações, assim... Meu Deus. Ele coloca as mãos na cabeça, assim... Vocês! Eu... Eu vou contar pra ele... Eu vou falar pra ele, tipo... Vou fazer esse tipo... Eu vou fazer essa pergunta mais uma vez, pra ele, tipo... Qual o seu momento que eu vou ler a Elio? Porque da última vez você falou que nem conhecia ela, que só tava se fazendo boatos. Tipo, porque você tinha visto só ela, mas não conhecia. Melhor isso. Eu falei a verdade, meu senhor. Eu ainda não havia encontrado ela. Apenas... Visto ela. Alonge. Alto de uma colina. Quem me mandou aqui, meu senhor? Não foi ela. Quem foi? Foi a antiga espelha da cidade. Ah... Sabia que tinha dado dela. Ela tá aqui ainda, Kai. Oi? A xerife tá aqui ainda. Eu acho que a xerife não atendeu isso aqui, cara. Ela não tá aqui. Ela não tá aqui. Desde que ela foi... Demovida da posição de xerife, ela desapareceu. Ah tá, eu confundi a Gary com a xerife. Ah... A Gary é a médica. A healer. Herbalista. A Kiri tem uma relação boa com a xerife, ou não? Não é? Não? Ok. Eu acho que ela não odeia, mas não é nada perto, acho. Eu pensei em sequestrar a Kimmy pra fazer a xerife dar as caras. Isso talvez funcione. Não sei se atualmente funcionaria, mas... Não. Acho que a xerife não vai dar bola. Ah, então. Sinceramente, agora que a gente tá acima da Kimmy, ela tá sendo muito mais útil do que quando a gente tava lá. Ah tá. Então eu só pergunto. Então onde o Rian encontrou a xerife? A ex-xerife? Que eu não achei a pessoa? Ela me encontrou em minha casa. Ela foi até lá e me disse para fazer isso, meu senhor. Faz muito tempo que ela fez isso? Ela fez isso hoje de manhã. É que horas são, cara? Tipo, já passou do tempo? Eu não lembro em que horas eram as execuções. Se era o amanhecer ou o pôr do sol. Vocês lembram? Sabe me dizer? Era o amanhecer. Quando foi de madrugada que ela foi lá. Então faz umas três horas, mais ou menos. Ela já não tá mais na cidade também. Talvez... É possível. Fionis, o que você acha de ir até a casa do Willy e dar uma investigada lá? Levando ele, obviamente. E a gente torturando ele na casa dele. Beleza. Mas não seria mais interessante torturá-lo aqui na frente de todo mundo? Sim, mas a gente precisa saber. Eu acho que nossa missão maior é encontrar a Xerife, não torturar o cara. A gente pode fazer isso, escondidinho. Negócios primeiro, prazer depois. Ah. É. Tá, mas eu quero o dobro depois, hein? Ah, sem problema. A gente pega a Xerife depois e você tortura ela também. Pode ser. Quatro corações. Ah! Oh, really? Meu amigo. Qual que é o nome do cavalo? É... Pé de pano. Puta que pariu, Caio. O Lugotrono dele pensou a gente não de cavalo, então, cara. Tá bom. Ah! Pé de pano! Começa a correr atrás dele. Cheio de sangue, com os corações da mão. Vem cá! Cavalinho, cavalinho! Ele tá fugindo de você, atualmente. Ok. Enquanto eles estão brincando aí com o bairro, eu tô lá ajeitando os corpos dos caras pra ficar exposto, né? Pra todo mundo ver. Beleza. Alguma preferência de como você vai fazer isso? Eu não sei se a gente pode, tipo, ver quem crucificar eles, mas uma coisa do tipo, sabe? Pra eles ficarem bem... bem à vista, especialmente com o peito aberto, né? Tá faltando um negócio ali. Dá pra fazer assim, dá pra... Dá pra... Dá pra colocar eles aí, tem materiais pra fazer isso, pode crucificá-los aí, ou algo do tipo. Vou pregar eles na cruz. Pega o seu martelo e faz uma pregação aí na praça da igreja. Puta que pariu, hein, cara? Podia ter ficado sem essa hoje. Beleza. Galius, Melissan e Dalek vão até a casa do Hilley. É isso, né? Isso. Beleza. Tipo... Ele leva-os até a casa dele. E é uma dessas casinhas aqui em cima. Aqui em cima onde? Tá. É uma casa simples. Não é nada demais. Tipo, você percebe que ele aparentemente não é uma pessoa muito rica nem nada, sabe? É uma casa bastante simples. Tem alguns instrumentos musicais, tem preços de comida na mesa e tal. E é isso. É a casa dele. Não tem nada demais, não. É uma casa bem simples. Tem algum vestígio da... Da chelice aí, sei lá. Uma pegada, alguma coisa assim. Pegada. Eu não consigo encontrar pegadas. Quer dizer, talvez eu consiga encontrar. Beleza. O que rolou melhor de vocês foi você, Dalek. Você encontrou algumas pegadas aí sim. Na verdade, tem um pouco de lama aí dentro, sabe? Tipo, aparentemente o lugar é limpo, né? Mas tem um pouco de lama em alguns pontos. Provavelmente alguém pisou aí com o pé enlameado. Você encontra na entrada da casa, perto de uma cadeira que aparentemente foi removida pra alguém sentar, sabe? Choveu recentemente. Você encontra um vestígio de lama. Choveu. Choveu bastante aqui. Tá. Lá pra fora, tem algum sinal de pra onde esses pegados vieram, pra onde elas foram? Olha, aí você precisa rastrear mesmo, já é mais difícil. Aí não é comigo, acho que é survival pra rastrear. Aham. Eu pergunto pro William se ela disse alguma coisa sobre uma coisa que eu posso levar a ela. E eu lembro a ele que a vida dele depende disso. Ela me disse que está tentando organizar pessoas para tomar as coisas de volta. Ela só me disse isso, senhor. Eu juro. Quando ela pretende fazer isso, ela não me disse o local. Ela não me deu essas informações, senhor. Ah, cara, é bom você começar a falar logo, sabe? Conte tudo que você sabe, como se sua vida dependesse disso. Dalek. Oi? Dalek. Arranca o dedo dele. Olha o dedo dele. Não, calma. Eu tô pensando em fazer outras coisas com o dedo dele. Tá, arranca alguma coisa pra ele começar a falar, caramba. Não, eu tenho uma ideia melhor. Ah, como disposto você está a andar, meu caro bardo? Como assim? Eu tô entendendo. Ah, bora logo pra fazenda. Eu tô sendo muito formal com você, cansei, porra. Foi até a fazenda? Sozinho? Não, eu tô indo pra lá com ele. Tô carregando ele, se o Ghellius quiser ir. Ah, eu quero dar uma... Se bem que não tem nada pra ver na casa dele, né? Tipo, só tem essas manchas aí de barro. Aparentemente... Lute! Tá arrumando. Isso deve ter. É uma voz, assim, sabe? Tipo, olha... Eu vou, eu vou... Eu vou pegar o papel para os vizinhos, sei lá, tipo... Vou tentar instruir a informação dos vizinhos dele. Beleza. Então, rola uma diplomacia pra mim. Vixe, tem que ser de diplomacia? Pode ser intimidante, se você quiser. Só instruir a informação. Deixa eu achar aqui. Cara, com tudo que você fez, acho que a gente fez hoje, acho que você passou, cara. Beleza. Então, você abre a bat na casa do vizinho, né? Sai uma velhinha. Ela olha, assim, meio desconfiada. Como posso ajudar, senhor? E a senhora, você tá vendo aquele trapo de gente ali? Aponta pro Willis. Ah, sim, vejo ele, sim. O que tem ele? Então, ele recebeu uma visita nessa madrugada, e eu queria saber se você viu alguma coisa por aí. Eu vi uma mulher e um cavalo, sepôs por cima da casa dele. Sabe pra que lado ela foi? Ela saiu por esse portão aqui, ó. Olha a ponta. Tá ok. A senhora ficou muito gentil. Que intimidante foi esse? É o sangue na cara dele, escorrendo. É que ela falou um tanto de boa, eu pensei, como que eu vou intimidar ela? Beleza. Enquanto isso, vocês aí que estão na praça ainda, o que vocês fazem? Gélios e Teras? Gélios não. Gélios não, desculpa. Falcos e Teras. Eu ainda tô falando das... Não é o que eu vou dizer? Os preceitos de Asmodeus pra... Pra coitada da Raphne. Tipo, ela tá tremendo ainda aí, sabe? Tipo, ela acha que ela vai ser a próxima, sabe? Ela tá num estado de nervos aí. Ela só não se mijou porque ela mijou tudo que ela tinha na prisão. Eu vou chamar o... O Fawkes. Tipo, o que você quer fazer afinal com essa Raphne, em final das contas? Você quer matar ela? Você quer deixar ela viva? Ah, você sabe como é que é, né? Raphne's... Por favor, alguém me lembra do nome do nosso império? Keliaks. Keliaks. Eu tava quase falando em Pean of Man. Keliaks. Eu ouvi dizer que são bons escravos, então... Eu tô pensando como é que isso funciona legalmente. Sei lá. Provavelmente eu vou ver você, tipo... Amarrando ela ou algemando e... Talvez... Ah. Talvez marcando a pele dela como alguma coisa quente. Pode ser. Ela provavelmente... O milho escravo de vocês faça. Se vocês falarem que ela descumpriu a lei e a punição dela é virar escravo. É bem... Na verdade, eu tô surpreso que existem ráfines em Keliaks que não são escravos. Cidadezinhas pequenas tem bastante até, viu? Cidades grandes, não. Cidadezinhas pequenas tem bastante até. Essa cidade... Ela deve ser uma das únicas sáufres da cidade, provavelmente. Beleza. Eu vou perguntar seriamente pra ela. Você prefere uma morte rápida ou você prefere virar escravo? Ela olha assim, ó. Ela mal consegue falar, assim. Seria escravo, senhor. Ok. Então, Caio, por enquanto eu só pego uma corrente e vou puxando ela por aí. Então, até eu oficializar a papelada inteira e ver se a gente vai precisar de um brand. Beleza. Você entra com o processo lá no cartório, vai demorar alguns dias para chegar. Cara, esse é o problema de ser débil. Burocracia. Quem você acha que inventou a burocracia? Eu ia falar o Brasil, mas... Mas o Brasil não é LOLFU, cara. Pode ser íbil, mas não é LOLFU. Beleza. Então, vocês... Bem, vocês voltam pra cadeia, imagina. Você termina de arrumar os... Tipo... Tipo, começa a chover, Teras. Mais ou menos. Quando você tá terminando o trabalho, aí, sabe? Dando as últimas marteladas. Tipo, começa a chover. Que é uma chuva forte. Começa a laniar o chão. Lavar um pouco o sangue que tá aí. Que tá uma piscina de sangue aí, né? Tipo, não tem mais ninguém na praça. Só você terminando o trabalho aí de martelar as mãos. Tipo, tá deserto. Completamente deserta. E você aí, tipo, martelando os caras e pregando. Tipo, a clériga, ela foi a última que ficou aí pra ver a situação, sabe? Ela fica assim, olhando. Completamente mortificada, sabe? Sem reação nenhuma. Até que, finalmente, alguns devotos de Omeday puxam ela de volta pra igreja, né? Que é logo aqui na frente. Essa construção aqui é a igreja, né? Ah, desculpa. Aqui é a igreja? Minto. Vocês estão na... A pracinha é aqui. Vocês estão na praça na frente da igreja, Cacete? A praça é aqui. A igreja é aqui. Eu errei. Vocês estão aqui. A igreja é aqui. Então, e... Vamos pra lá. Bem, Ghelius, Merissan e Dalek. Ah, eu tenho a igreja só da cadeia, né? Que eu não vou ficar lá com esse conto. Pessoal? Eu tô arrastando o Header lá pra fazenda. Então, o Barão falou que não é boa vocês andarem sozinhos por aí, atualmente. Vocês estão teoricamente mexendo com gente grande, atualmente, na cidade, sabe? Explica de novo por que eu não tô com o Teras. Desculpa? Você tá com o Teras? Você tá aqui. Não, é que você falou que ele tava completamente sozinho. Não, ele... Você tava descrevendo a fruta. Nada é que tá sozinho. Ele foi o último a sair de lá. Você foi aí pra cadeia levando a tia e ele ficou lá. Não, esse aqui é o caso. Eu não entendi por que que eu saí. Você foi levar ela. Imagina que você foi levar ela pra fazer pra cá. Eu ia ficar com o Teras. Eu ajudo, sabe? Ah, beleza. Então, ficou vocês dois lá em frente à praça da igreja. Colocando as pessoas lá em display. E a última pessoa que saiu do local, depois que começou a chover, foi a clériga. Ela foi meio que levada quase que à força, por assim dizer. Pelos devotos de Amedai e presa da igreja. E vocês saem daí e voltam pra cadeia. Você voltou pra cadeia, né? Da Laca, não. Desculpa. Guelhos. Isso. Beleza. Na verdade, eu quero me encontrar com o pessoal. com o Teras e com o Fox. Você encontra eles aí arrastando uma rafling pra uma corrente? Ah. E aí, Guelhos? Encontraram alguma coisa? A única notícia que eu tenho da xerife foi de uma simpática senhora que disse que ela saiu por um portão próximo à minha casa. Ela foi me instar a cavalo, sendo por aquele portão. Talvez a gente possa interrogar algum guarda que estivesse perto do portão. Ah, essas belinhas patrióticas. Mas fora isso, eu não encontrei nada. Parece que ela tá tentando organizar uma rebelião pra tomar a cidade, né? Uhum. Então é importante a gente achar ela logo, talvez. Aí, cadê o Dalek? Ah, o Dalek eu acho que ele foi torturar mais um pouco o... Really. Hum... Dalek, o que você faz? Eu tô passando pela igreja, ver se acha o pessoal. Se não estiverem lá, eu vou pra cadeia. Tô arrastando o hidro. E vai pra cadeia. Menissan, você tá com ele? Onde você tá, Menissan? Ah, eu vou junto com o Dalek, pra não ficar sozinha mesmo, né? Então eu vou com ele. Beleza, então vocês dois atravessando a cidade, assim, né? Cuidado aqui com os corações na mão e arrastando o bardo. E por onde vocês andam, vocês veem as portas se fechando, sabe? As pessoas ficando em silêncio. Aquela cena meio, tipo, ninguém quer ficar perto de vocês no momento. As pessoas ficam com muito medo de vocês. E vocês chegam na cadeia. Tá aí a galera toda. É um vídeo. Então, eu tô pensando em ir lá na fazenda. Tô querendo oferecer esse cara aqui lá pra minha irmã. Alguém vai querer ir junto? Matou louco. Ah, é... Não, mas ele já é de Asmodeus. Ué, quem disse que ninguém vai matar ele? O que eu tenho que dizer é que ele tem que ficar lá na... ...pracinha lá junto com os irmãos. Então, você já terminou com ele e tem mais alguma informação pra dar? Não, não tem mais nada. Esse cara aqui é o que eu quero mais... Por que vocês ainda não mataram ele? É, eu queria levar ele pra minha irmã, porra. Ela tá parada lá. Pelo menos ele tocava uma musiquinha, depois eu matava e oferecia o coração dele pra ela. Pelo menos você tá feliz com ele? Não, mano, Arden, mata ele agora. A gente tem que pode fazer um blood eagle com ele cantando. Eu cortei o meu pescoço dele, Kai. E ele, não, não, não. Você faz um corte na garganta dele com a sua daga. E aí, não. Daí a Kingwee fala assim, ele não quer mais irá cantar. Muito bem feita. Ah, meu Deus, isso é uma busca. Ela olha assim, nem indignada, mas obedece. Ah, um desperdício. Beleza. Beleza. Vamos lá, vamos deixar o corpo dele na igreja. Vamos ver se isso aqui vai funcionar agora. Fazer lado. Olá, meus amigos! Ele aparece em cima de vocês, assim. Menos, carinha. Eu já tô irritado aqui. Você não quer apanhar, quer? Ah, estamos indo falar com o barão. O que exatamente vocês querem falar para o barão? Eu posso passar pra vocês, assim. Não precisa fazer a viagem, se não quiserem, é claro. Eu imagino que você assistiu tudo o que estava acontecendo. De camarote. Então, você já reportou isso para o barão? Eu ainda não fui para lá, mas eu irei assim que terminar as acontecências na cidade. Aparentemente ainda tem alguma argumentação aqui e ali. Mas deve voo. Já que você anda por aí, você viu a xerife nessa madrugada? Não, eu não vi a xerife. Aquele dia eu estava junto com vocês na cadeia, observei. Eu vou mudar as minhas rotas para tentar pegar mais pessoas estranhas na cidade. Então, avise o barão que a xerife está planejando. Enquanto isso, nós vamos tentar descobrir aonde ela está. Eu irei falar com o barão em algumas horas. Apenas terminarei de ver a cidade e dar uma olhada por cima. Estou muito impressionado com o que fizeram. Devo dizer que foi uma performance incrível ter aberto o corpo deles e pegado o coração. Muito boa, Dalek. Aquilo foi apenas um toque especial, meu. Olha, Dalek. Na verdade, isso foi bem comum. Quer que eu faça com você também, Teras? Tchau, para vocês dois, tá? Então. Bem, vamos indo, então. Até breve, meus caros companheiros de chacina. E ele lambe o base quando ele fala chacina, assim, sabe? E fica invisível de novo. Ok. E agora? Fox, o que a gente faz? Agora a gente precisa descobrir onde vai essa xerife para parar. Aparentemente ela saiu pelo portão, esse portão aqui é o sul, o leste. Deixa eu olhar a razão dos meninos aqui do canto. Esse é o portão norte. Tá. Aparentemente ela saiu pelo portão norte. Ah, isso não quer dizer muita coisa. Bom, tem uma... Oh, Carl. Oi. Duas casas do Willi. Willi não, o Ress? Ah, não, não, não. Não é. Não esquece. Não. Ignore. A gente pode ir em direção ao portão. Tem uma vilosinha ali no canto. A gente pode ver se ela passou por lá. Eu tenho duas perguntas para a Kimri. Uma é se ela sabe onde, se ela sabe se a xerife tinha algum lugar onde ela ia, tipo, algum lugar específico, sabe, que é meio que um lugar seguro para ela. E outra é se ela tinha algum aliado importante dentro da cidade, tipo, alguém que ela sempre contava. Ah, ela tem vários ex-deputes dela, vários ex-delegados dela, que ela confia bastante neles. Fora isso, bem, eu tenho a casa da minha família. Ela é a dona da casa onde meus pais morávamos quando eu era criança. Fica no meio do bosque. Você acha que ela estaria lá agora? Poderia levar a gente até ela? Eu posso. Eu preciso até lá, mas eu não sei se ela iria para lá. Fica perto do Portão Norte. O que foi? Não te vendi, Musgo. Fica perto do Portão Norte, na casa? Não, fica pela saída que vai dar para o bosque, que eu acho que é... Acho que é por lá mesmo, viu? Acho que é aquele portãozinho que dá para o bosque. É, por lá mesmo. Portão Norte. A gente deve dar uma passada lá, não custa nada. Vai que ela tenha deixado o castro também, tenha passado por lá em 120. Mas vamos descansar primeiro, gente. A gente vai deixar isso para amanhã cedo. Ok. E eu sugiro todo mundo dormir debaixo do mesmo teto hoje. Não importa, vocês querem dormir. Acho que a gente não tem ninguém para vigiar na cadeia hoje. Deixa eu ver como é que eles morreram. Tem um imp aqui. É, o imp não está aí ainda. Uf. Então, foi esse o cara que eles vieram libertar, olha só. É verdade, é verdade. O ferreiro de merda. É verdade, lembrei do lugar do ferreiro. Então, a gente não ia executar a menina. A gente ia levar ela para lá, a gente ia executar o ferreiro de merda. Não, a gente ia executar a menina. Eu não lembro dessa parte. Pelo visto, claramente, a gente tem que assistir o episódio anterior e descobrir o que a gente vai fazer. O que a gente fez com esse cara? A gente soltou ele, a gente matou ele? Eu acho que eles soltaram ele porque, teoricamente, o crime dele foi bem light. Ele só estava dando-se bem. Não sei, ele estava dando vocês também, né? Ele definia com vocês. Estava dando-se no Tedas por ter... Por ter coisado lá. Mas a pessoa que ia matar era a Ralph mesmo, se eu lembro. Porque o crime dela, teoricamente, era mais grave, por assim dizer. Bem, não foi mais grave do que os crimes dos gêmeos, mas... Com certeza. Porque eles apareceram depois. O do Bardo. O do Bardo? O que falar? O Bardo. O Bardo foi a cereja no Sunday de bosta, cara. Foi o cocôzinho de cabrito no Sunday de bosta. Cara, a gente podia prender o Valme e o Bardo dentro. Ah, o Bardo já está morto. Podia prender alguém com o Valme lá de uma seda e falar que só sai aqui e matar o outro primeiro. Caralho. Que isso, é? Jovens mortais, né? É. Que isso. Nós vivemos num local civilizado. A gente vai soltar o Valme. Vocês vão fazer o que com o Ferreira? Eles vão soltar ele? Acho que vocês vão soltar ele, se eu lembro bem. Não, não. Largue ele aí por enquanto. Alguém vai soltar. Então ele está indo por aí. Porque se a gente não for dormir aqui, ele fica com o porteiro. Ele está aí preso no pelourinho dele e vocês entram aqui debaixo do teto e tem uma boa noite de sono, lembrando das matanças terríveis que vocês perpetuaram no dia anterior. Aliás, nesse dia, né? Vocês acordam no dia seguinte. Vocês subiram de nível? Vocês já estão a nível alto aí, já tinham subido anteriormente. Falx. Enquanto você está aí dormindo, você está dando sonhos estranhos aí, envolvendo um Typhoon quebrando portas. Sonhos estranhos aí que você não está entendendo bem o que está acontecendo. Alguém te cutuca. Pode derrubar. Você acorda assustado? Talvez não assustado, acorda no meio da noite. E você vê esta criatura que está te cutucando. Onde está? Bom dia, meu senhor. Que diabos? Exatamente, eu sou um Wimpy. Asmodeus me enviou para guiá-lo, pois achou que seu trabalho está muito, qual é a palavra, muito... Bom? Eficaz. Eficaz. É a boa palavra para isso. Seu trabalho está muito... É a palavra que eu ia ficar. Eu achei que bom ia ser mais engraçado. Porque eu não sabia, porque eu não sei dizer se isso ia ser bom ou ruim. Asmodeus me enviou para guiá-lo e servi-lo, meu senhor. Estou aqui. As suas ordens. Ok. Bem, eu esperei isso a minha vida inteira. Eu batizo você de imprestável. Cara, ele parece um Pokémon. Ele faz uma cara de bosta assim. Ah, por que eu aceitei esse trabalho? E precisando de mim estranho. E por enquanto. E você se acorda sentindo um pouco mais forte na noite anterior. Ele se acorda sentindo que a sua ligação com o Anakin está bem maior também, sabe? Você consegue ver pelos olhos dele, sabe? Você está com a ligação muito mais forte do que estava antes. E vocês estão aí. De manhãzinha. Eles acordam assim. Uma sete da manhã. Com alguém batendo a porta de vocês. Eu vou dar uma olhada aqui. Ah, cadê o carinha? Eu sempre esqueço de um desgraçado. Aqui. Bom dia, xerife. Bom dia. Como vai você? Vou bem. Tenho um desubarão para vocês. Posso entrar? Pode. Estou sozinho, né? Sim, estou sozinho. Então, dá uma olhada assim para garantir. Deixa ele entrar. Ele entra, né? Vocês estão aí meio que acordando, sabe? Estou lá o dar a lenca escovando os dentes. No canto. Rolando as camisas. Afiando, né? Parece uma lixa, né? E ele coloca em cima da mesa seis saquinhos de dinheiro. Ah, cinco. Está aqui o pagamento que o Barão havia prometido para vocês, com um adicional de bons trabalhos pelo que vocês andaram fazendo na cidade. Espero que seja do agrado de vocês a quantia. Ah, e vocês viram mandando empalhar a janela lá fora. Tem bosta nela. A janela lá fora. Jogaram bosta na janela. Ah, não é bom. Foi emprestado? Vai lá, limpar o nada. A janela lá fora. Ah, por que eu fui pegar esse trabalho? Por quê? Eu podia trabalhar no McDonald's, mas não. Tinha que ser família. Aí... Cara, eu diminuí o tamanho do token para um quadro disso daí, tá? Beleza. Vamos reduzir o drawing. Pronto. Provavelmente vai ter que segurar o piece. E, tipo, aparentemente, pelo que ele está vendo aqui, alguém jogou uma boa quantia de excremento, né? De instrumento, de cavalo, aqui na porta da janela da delegacia, durante a noite. Eu roubo até do ofereiro. Ele está lá, né, desmaiado, sabe? Presionando pelo lourinho. Eu vou mostrar para ele, porque eu tiro um bosta aqui na janela. Eu vi uma figura encapuzada passando por aqui às seis da manhã, senhor. Mas eu não sei quem que é. Então não adianta nada. Você é mais emprestado do que o Rick. Ah, não adianta correr atrás da pessoa, né? São pessoas que estão se revelando com o Ferreiro, só. Quer mais alguma coisa, você sabe? Do Ferreiro? Algum recado aí? Ela apenas veio até aqui, pegou o porco de excremento de cavalo de uma bolsa e jogou ali. Eu só sei isso. Ah. Então, tudo bem. O Rick está lá limpando a janela, sabe? Com um paninho, assim, meio desgostoso da vida. E tem seis sacos de... Cinco, aliás. Cinco sacos de dinheiro em cima da mesa. Um para cada um de vocês. Pega o meu. Quanto tinha? Tem duas mil peças de ouro. Decide se você vai dar dinheiro para a Kingery ou não. Não. Não estou dando. Meu Deus. Eu só vou ser cinco. Estou falando seis o tempo todo, né? É. Dois mil ao todo. Dois mil para cada um. Então, tem dez mil hoje. Isso é quase que dinheiro. Com certeza. Pois é. O cara falou para vocês isso aí. Aparentemente, o barão havia combinado um valor com você. Eles fizeram um trabalho muito bom na de interior com aquele massacre. Então, ele resolveu dar uma graninha extra. Ok. Beleza. O que vocês pretendem fazer nesse dia? Hoje, inclusive, é dia... Vamos ver aqui, ó. Cara, você fodeu a nossa vida agora, hein? Hoje é dia 18 de Erastos. Eu preciso de uma poção de força agora para carregar todo esse dinheiro. Mais um equipamento. Você pode ir lá no banco e trocar para uma mozada de platina. Hoje é dia 18 de Erastos. Está chovendo. Está chovendo forte. E o dia está, acho que a gente tem, de 27 graus. Vou colocar um boleiro de chuva aqui. Para mim, está aparecendo aquela mensagenzinha do Skyrim. You are encumbered and cannot run. Só que eu não tenho alquim para ficar fazendo minhas poções de fortify carry weight. Perder 100% de estamina. Cadê o cavalo? Se a gente montar no cavalo, é para carregar qualquer que a gente quiser. Beleza. E está caindo um pé d'água bonito, assim, basicamente, na cidade. Choveu ontem um pouquinho. Hoje choveu bem mais. Bem mais. Bom, o que você acha de continuar antes de regar nesse livro? Um pé d'água desses? Também é o momento. A aula não vai sair de onde ela está agora. Pode ser. Deixa eu só ir resolver um probleminha aqui do lado, no tabelionato. Se o Pernas puder vir junto comigo. Ok. E lembre-se, não se separem. Não mais que a gente está separando. Não vão procurar pistas por conta própria. Levem pelo menos um cafouro com vocês. Vocês basicamente atravessam a rua, vão no tabelião. Hoje não tem muita fila porque está chovendo. As pessoas não querem sair de casa e estão com medo também do que estão mudando na cidade. Então o lugar está meio vazio. Está lá o tabelião meio entediado, escrevendo num papel. Eu peço para ele o formulário XR45 para apropriação de escravo. Nem... Eu acho que isso é meditar, não sabe? Só pegar ali atrás. Quarta gaveta à esquerda, depois do quadro da Imperatriz Aburgaiu. Vou fazer uma reverência para o quadro. Começar a poder encher aquela merda. Então, para... Quando a gente adquire um AFL como escravo, a gente precisa fazer branding ou não? O branding tem que ser o branding de Keliakus ou o da família? Teoricamente, você pode fazer o seu próprio branding ou o branding de Keliakus, se você preferir. E pode ser, ao invés de um branding de maneira realmente branding, pode ser apenas uma coisa que eu não acho que precisa você como uma roupa específica. Depende do que você prefere. Certo. Ok. Pagando o imposto de apropriação de escravos, eu não estou falando nenhum. Quanto que é a porcaria do imposto? Ah, umas passagens de ouro. Nada que seja significativo para vocês, assim, atualmente. Eu vou lá, tem gente preencher aquela merda. Pago essa porcaria. Falo que terás como é importante a gente pagar os nossos impostos. Enquanto isso, eu fico pensando em qual design eu vou fazer o metal para fazer o branding na roda. Não, não, fora isso, quando você for ter a sua própria, o seu próprio Blacksmith Shop, você vai ter que pagar o imposto dele, declarar tudo direitinho. Tecnicamente, ele já é meu. Não, não, não. É quando você abrir um negócio diferente. Ah, sim. Por enquanto, você vai pagar a sua IPTU. Depois tem que pagar os outros impostos sobre serviços, sobre... Ah, é uma merda isso, cara. Burocracia é a pior coisa que já trouxeram para o império. Então, um dia eu ainda vou descobrir se as modelos da magia estão para resolver a burocracia, cara. Porque senão... Beleza. Ele tem essa magia, Max, chama Miracle. Concordo. Ou é Miracle ou é Divine Intervention, né? Um dos dois. Exato. Beleza. E eu mudo o nome da minha escrava para Lidia. Lidia. Boa, Max. Beleza. Lidia. Você apertou F2 em cima dela e trocou o nome. Pronto, eu mudei o nome da Lidia aqui. Beleza. E vocês voltam para a cadeia depois de ter dado a entrada na papelada e tal. E está lá o pessoal meio entediado. Está lá o Dalek afiando as adagas dele. Está lá o Ghelio sentado na pedra de xerife olhando para a chuva. E está lá a Melissan com o Anequin no colo, lá fazendo carinho no Anequin. Eu estou meio triste lá. Tipo, o coração já está murcho já. Não vou entregar esse vídeo. O que você já comia do coração? Não, eu queria levar para a minha irmã. Mostrar o controle mal. Agora, meu amor vai estar murcho. Não vai adiantar. Poderia vir para ganhar um prazer. Eu tenho uma aqui chamada Unbreakable Heart, certo? Ai, quem sabe? Touch of Bloodletting. Eu aperto o coração e Sandra pra caralho. Mas, tipo, o Sandra é mais que o Chiriu. Não, o negócio é você pegar só um fantasma, apertar o coração e vai fazer... Ok. Beleza, então. Pessoal, preparem-se para sair. Eu só vou falar com a minha recém-adquirida escrava aqui e aí a gente sai. Beleza. Então, está a galera aí se arrumando e você está aqui com a sua escrava, Falcas. Eu falo que, ó, a partir de agora o seu nome é Lídia, você serve a casa Falcs. Então, um bom trabalho será recompensado. Trabalho ruim você pode ser executada ou sacrificada, dependendo do meu bom humor. Ela só bola essa cabeça, assim. Está meio que concordando. Ela ainda não sabe o que pensar, sabe? Tipo, ela achou que ela ia morrer, agora ela virou a escrava. Ela está meio... Eu sou sorrido dela. Tipo, se você se tornar uma bosta, assina um dia, quem sabe ele não te contrata. Dalek. Oi? Já ouvi falar em espaço pessoal? X. Não, o que é isso? É, ok. Vai incomodar o Galeos, vai? Pau, louco. Ah, vocês são muito chatos. Não tem ação essa porra. Vai incomodar o Galeos que você vai encontrar ação, tá? Tá bom. Sneak attack. Eu deixo supar pra ela e deixo um prato de comida e aviso que eu devo voltar no final do dia. Então, existe a chance de algumas pessoas da cidade que querem vir tirar você daqui. Eu sugiro que você não faça isso, porque pra onde você for, as Mundo Deus vão te encontrar. Eu engole seco, assim, e pego o prato de comida e vai pra um canto ali meio conformada, digamos assim. Eu tô lá cutucando a cabeça do Galeos. Eu tô fingindo que não tá acontecendo nada, sabe? Que irritado. São ordens, cara. Você não pode fazer nada. Olha, Galeos, quando você for virar um real-net de verdade, você precisa matar um diabo. É, eu já pensei isso. É. Então, vocês saem aí da cadeia em direção até a fazenda que pertencia a garota lá. A garota lá, a xerife. Quando vocês estão saindo aqui da cidade, mais ou menos perto dessa rua, vocês veem, no meio da chuva, tá uma chuva forte pra caramba, trovejane e tal, vocês veem uma pessoa vindo nessa direção aqui. Tô meio que passando por aqui. Uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha com pelo menos uns 10 gatos brancos em volta dela. É a parede da... O que the hell? Eu uso stealth, eu tô com medo. Então, vocês estão andando, tem 10 gatos brancos em volta da cidade e tal, e ela tá andando, ela tá com uma sombrinha assim, sabe, andando, tem uns gatos andando debaixo da sombrinha, até que um dos gatos olha pra vocês e fala, vejam, são os novos xerifes da cidade. What the fuck? O que? Ele fala? O gato fala. Aí a mulher se aproxima, ela levanta um pouco a sombrinha dela, vocês conseguem ver o rosto dela. Eu tô em stealth em algum canto aí. Cadê a galera? Eu tô imaginando o Daly, o pelo dele tá doriçado, igual a um gato. Exatamente. Fazendo... Bom dia, meus caros corregionários. Ah, razelado? Não, não, razelado. Bom dia, meus caros colegas. Ah, bom dia. É sério isso? Infelizmente, o clima não está muito favorável hoje, não é mesmo? Veja essa chuva. Falando em clima não favorável, por que uma senhora como você... Por que uma senhora como você tá fazendo na chuva? Eu diria que uma senhora como você existe. Eu tô me parecendo um caso, Daly. Não, eu tô longe, eu tô pensando isso. Ah, eu apenas tinha negócios para fazer na cidade e a chuva matou ninguém, não é mesmo? A idade, por outro lado. Eu olho pra trás e pergunto pro pessoal, essa senhora tá viva mesmo? O Melissa, o seu gato, Anakin, ele parece que andando em volta dos seus pés, né? Quando ele vê essa mulher, ele pula pra longe de você, vai até perto dela e meio que te passa na perna dela. Ah, que gatinho bonitinho! Vai lá, passa a mão nele, assim, né? Ele olha pra ela, assim, de felicidade e volta pra você. Você tem um belo animal, senhorita. Qual o nome? Ah, eu tô meio assustada com isso tudo, por que ele nunca fez isso? Ah, o nome dele é Anakin. Oh, é um belo nome, é um belo nome. Esse aqui é... Eu não lembro o nome dele. Daí ele fala. Meu nome é Bolinha de Felos, sou idiota. Isso mesmo, Bolinha de Felos. E bem, os outros não falam. Por isso eu não lembro o nome dele, só esse fala. Posso perguntar quem é a senhora? Oh, meu nome é Miss Wilmore. E o que a senhora fez na vida que tem tantos gatos? Oh, sabe como é, né? Vai pegando um, vai pegando dois, vai pegando vinte na sua casa. É, gato é que nem tatuagem. Vem a primeira, vem a segunda, depois você tira só com laser. Mas o senhor é que vive bem essa fixação para os gatos? Bem, eu deixo muito novinho, eu sempre gostei de animais, principalmente gatos. Sabe como é, não é mesmo? Bem, se precisar de alguma coisa, senhorita, talvez ração para o seu animal, alguma coisa assim, pode procurar na minha casa. Tenho um pequeno estoque de coisas que podem ser interessantes para vocês. Com licença, deixa eu ir antes que eu me mole mais. Tenham um bom dia, tenha um bom dia. Aí, tipo, ela sai, né? Passa por vocês, assim. Ah, vocês estão sem guarda-chuva, por um acaso querem um emprestado? Não, agradecido. Ok, então, tenha um bom dia. E ela vai com a guarda-chuva dela e os gatos voltam miando, correndo e tal. Guelhos? Pera, sim. Vocês moram aqui, mas vocês vão me dizer que vocês nunca viram aquilo antes? Eu já vi aquilo antes, cara. Fala o knowledge local. Eu acho que eu perdi, mas não foi. Às vezes demora mesmo. Não, você nunca viu ela antes, na sua vida. Para conhecer todas as cores locais. Se alguém estiver no knowledge local, pode rolar também. Pode ser que vocês tenham ouvido falar alguma coisa em relação a isso. Eu tenho, mas... Tá bom, deixa eu rolar, vai. Deixa eu só tirar o toque de myself. Quantos rolou? Foi três em total. Olha, você sabe que na cidade tem... Ó, você sabia. Você sabia, menino. Quando você andava pela cidade, aí ouvindo as pessoas e tal, você vê a pessoa comentando. Veja, uma bruxa deve ser discípula daquela velha Wilmore. Então, você sabia que tinha uma bruxa na cidade chamada velha Wilmore, né? Que era uma bruxa conhecida na cidade. Provavelmente a pessoa mais velha da cidade. A bruxa de 71. Então, você conhece ela. Já viu falar sobre ela antes. Eu nunca tinha encontrado, mas já ouvi falar, né? Você vai andando por aí também, né? As pessoas comentam. Veja, uma bruxa com um gato. Até que seria discípula da velha Wilmore, sabe? De coisa, sabe? Meu Deus, isso é o meu futuro. E depois desse encontro aí com a velha Wilmore, vocês continuam o caminho de vocês. E vocês enfiam no meio da floresta. Agora eu vou pedir pra Guilherme rolar um encontro aleatório pra mim, vamos ver se vai ter ou não. Cara, eu tô indo em stealth ao lado deles, se der. Beleza. Ah, o meu botão de deu merda ficou lá no outro jogo. Só rolar um D100 aí. Precisa ser... Vai lá, Rafael. Ô, Max, tá rolando. Nossa senhora. Caralho. Tá certo isso aí? Você rolar um D0, cara. Ah, eu vou ter que rolar um D0. Coisas que só acontecem no D20. Rolou um D20, né? Rolou um D0. Vai, capeta. Beleza. Então, tipo, vocês não atraem a atenção de nenhuma criatura selvagem, nenhuma planta... E atravessam o bosque, né? E chegam até o que parece ser uma espécie de campamento de lenhadores. Então, tem vários restos de árvores cortadas aí, né? Que foram derrubadas. Uma casinha bem simples, de madeira bem rústica, no meio de uma clareira, no meio do bosque. E lá na frente, tá escrito Casa Lowslick. Lowslick não, desculpa. Casa... Qual é o nome da Kimber mesmo? Cadê? Cadê o nome da desgraçada? Casa Stylish, que é o nome da família dela. A porta da casa, aparentemente, tá trancada com um cadeado, mas tá muito enferrujado, sabe? Tipo, como se tivesse aí há muito tempo, alguns anos, talvez, e ninguém deu o trabalho de trocar o cadeado nesse meu tempo. Dá, né? Tô indo lá em Stealth, e se a porta tiver, se o cadeado tiver fechado, eu tento dar um Unlock. Olha, ele tá fechado, mas tipo, ele tá... Ele é muito simples, sabe? Tipo, um cadeado, sei lá, de bicicleta, praticamente, sabe? Um Unlock de bicicleta, é muito simples, muito fraco, muito fácil de você conseguir estourar. Daí você pega os seus, depois de geladino, aí, sem muito esforço, vai lá e abre o cadeado, daí ele quase se desmancha na sua mão quando você faz isso. No início de entrar, a casa tem janelas, coisas do tipo? A casa tem uma janela só. Vou em Stealth até ela, só pra ver se, tipo, dá pra enxergar lá dentro, se tem alguma coisa, se dá pra ver algo lá dentro. Tem, não tem nada tampando a visão lá pra dentro. Aparentemente tinha alguma espécie de cortina aí, mas toda aquela comida, sabe? Por traços, então não tem mais nada aí. Então, você olha aí pra dentro, e você vê uma vez simples de madeira, uma mesa, uma cadeira, parece ser em estado de uma cama, e uma lareira apagada. Parece que alguém esteve aqui recentemente, que alguém viveu aqui, nos últimos anos. Dá pra tentar olhar por dentro, se você quiser, por fora é meio difícil. A janela, ela tá fechada, é uma janela de vidro ou ela tá aberta? Ela era uma janela de vidro, mas não tem mais... Tá. Exatamente. Beleza, eu vou em Stealth lá pra dentro. Só dou uma procurada pra ver se não tem nenhuma armadilha na janela, ou no local onde eu vou cair, ali, em pé. Oi. Eu mando ele emprestar, eu estiguei ele invisível. Ele fica invisível e vai atrás do tablet. Só procura em volta, assim, você encontra uma maridinha de urso aí do lado, mas nem tá ativada, sabe? Tipo, uma maridinha de urso que foi colocada, que pode ser colocada contra um urso, eventualmente, mas não foi colocada, simplesmente guardada aí do lado. A casa é grande? Não, é uns dois cômodos, só. Caio, só pra avisar, caso você precise, ele tem constante detect magic e detect good, tá? Beleza. Tá, e... Procurando coisas, né? Beleza. Olha, Rafael, você entra aí, você encontra alguns, digamos, partes do chão que tá um pouco mais limpo, não tá empoeirada, você percebe que a lareira foi usada, sabe? Tem um clima de cinza ainda, você coloca a mão assim, não precisa de que ela tá um pouco quente ainda, você vê alguns restos de comida, pães e frutas, jogados aí no canto, foram usados como uma... na última semana, digamos assim. Então, parece, sim, que a casa foi usada recentemente, nas últimas semanas, digamos assim. Se a lareira tá quente, deve ter sido ainda nas últimas horas. Não necessariamente. Ok. Tá, tipo, se não tiver mais nada, eu vou lá pela porta, abro ela, falo que, tipo, não tem ninguém aqui, mas a casa foi usada recentemente. Não tem ninguém aqui, nada lá. Oi? Não tem nada lá mesmo. Não tem nada lá. Aqui está com a gente? Desculpa o que você falou, Guelizão, deixa eu ver. Aqui está por aí? Ela está com vocês. Ela está meio olhando, assim, afastada, está meio nostálgica, olhando para a casa dela, assim. Tem mais algum lugar por aqui que a sua... que a sua prima poderia existar? Bem, a minha tia é... é uma pessoa que gosta de andar no mato. Ela provavelmente deve ter vários esconderijos na ponte, mas eu não sou muito chegado no matinho, não. Não sei dizer para onde ela se embrenha por aí. Tipo, a casa, você falou que a casa não é usada há alguns dias, não horas, certo? pelo que o Guilherme falou. Sim. Então, ajuda muito. Tem alguma coisa, se a gente possa procurar, tipo, mapa, bilhete, qualquer coisa assim? você pode dar uma boa olhada por aí, se quiserem. Ah, eu queria, né? Eles cheguem a casa inteira, então. Beleza. Então, vocês começam a dar uma olhada por aí, tipo, coisa, tirar os móveis e tal, e você encontra o que parece ser uma carta, por assim dizer. Tipo, a carta foi escrita nas iniciais da pessoa que enviou a carta, né? Tipo, o nome dessa pessoa é... Cadê as iniciais dela? As iniciais dela é GR. GR. Assim. E não é George R. Martin, não, viu, gente? Não tá bom. Só GR. E... Nessa carta da GR, tá falando que ela aceita que a casa dela seja utilizada como depósito de armas, mas apenas temporariamente. Ela não quer isso lá, porque isso pode causar algum transtorno para os pacientes dela. Ah, e é a médica. Vamos lá, é a médica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora lá. Ah, chega atacando fogo, então, Blanc. Gente, a gente estende a mão para ajudar, é assim que o pessoal trata a gente mesmo. Na verdade, ela quer ajudar a gente. Também. E a gente ajudou com o negócio da família dela lá também, na casa, não sei o que. A gente precisa de algum mandato de busca e atenção, a gente pode chegar batendo. No momento, vocês são a lei, sabe? Ah, então, não tem muito dessa. É, se é o xerife, o magistrado e o executor, velho. Se vocês quiserem, eu posso tentar dar uma olhada lá, confirmar o local, ver se realmente tem mesmo, se tá lá, para a gente não dar de cara com... olha, o material já foi para outro castelo e sei lá. Mas eu acho que mesmo se o material for para outro castelo, a gente tem que não enquadrar a médica, na... na tiazinha noziva. Não, se ela estava utilizando a casa dela como... Gente, guarda de discutir, vamos lá, o mais rápido possível. Não, vamos lá. Eu viro para o xerife e falo, você é a lei. A gente está discutindo com a gente, vai. mesmo que ela tenha utilizado isso, ela já infringiu a lei, então você pode fazer o que você quiser com ela, eu acho. Beleza. Então vocês voltam... Eu acho que eu tenho o Profession Lawyer, então eu resolvo essas perguntas se você quiser saber. Cara, esse é do demônio mesmo, então. Com certeza. Qual Profession Politician? Ou se quiser uma coisa mais específica, o Profession Eduardo Cunha, você coloca... Não, eu não vou vender a minha alma, eu vou vender a alma dos outros. Beleza. Então vocês voltam para a cidade, tipo, ir até a cabane e voltar é bastante tempo, você não chega na casa dela, digamos assim, meio da tarde, umas três da tarde, tipo, depois de passar o dia inteiro debaixo de chuva, na verdade acabou, choveram para nas seis horas de chuva. então vocês chegam na casa dela, quando vocês chegam na cidade, depois de andar no mato, parou de chover. Então vocês colocam o pé na cidade, entram no portão, para de chover, o céu se abre assim, aquela coisa, só quando a gente sai chove, basicamente. E vocês chegam até a casa da médica, que eu não lembro onde que é. Vocês lembram? perto do portão oeste. Aqui, eu acho. Achei aqui. Então vocês vão até lá, na casa dela. E vocês estão aí? O que vocês fazem? Nac, nac? Vai lá, Leia. Então bata na porta. Caio, eu vou dar uma volta pela casa para ver se tem alguma saída, se ninguém vai fugir, tá? E se tiver alguma entrada ou coisa do tipo, eu estou entrando por lá. Esses velhinhos são bengalos. Vocês estão vendo isso? Eu não sei onde as armas estão. A gente está vendo tudo. Não é dizer que vocês estarem vendo as coisas. Então tipo, o mapa está completamente aberto. Espera aí, deve ter um bug aqui. Ah, o Anf Sightion estava ativado. Burro! Tá, fecha os olhos. Pronto. Agora vocês não estão vendo nada. Tipo, eu fiz os desenhos do negócio e eles não liguem a Line of Sight. Como eu estava com o Google Inomination ativado, eles iam tudo. Beleza, então. Beleza, estão... Faltou o quê? Faltou o Teras. Acho que... Estão todos aí. Estão todos aí. Deixa eu dar uma volta, né, Rafael? Cara, a casa tem várias... A casa tem várias janelas. Tipo, ela tem dois andares, né? Um sobrado. Então, na parte de baixo, aparentemente, não tem nada. Tipo, tem janelas onde tem nenhuma outra saída. Só janelas mesmo, sabe? Tá, tipo... Alguma delas dá pra entrar pela casa? Só janela? Olha, com um pouco de esforço, até é possível. Mas elas estão todas fechadas também. Tá chovendo, demora pouco, não tem nada nada. Cara, tá. Até que se prove o contrário, o Ink tá comigo, mas invisível, tá? Beleza. Eu encontro com eles lá na frente, depois, se não tem pra sair nem nada do tipo, não tem pra se preocupar. Então, eu bato na porta. Você bate na porta, knock, knock. A médica sai. E aí, assim, assustada? Pois não? Ela tem esse olho aí, meio saltado, nessa forma de ser assaltada, né? Boa tarde, senhora... Esqueci o nome dela. Géria. Géria. Podemos entrar? Tá fazendo essa cara, assim, é claro que podem, os senhores, mas o que querem aqui? Conversar. E é que você ajudou a gente um pouco a gente bater um papo, assim, né? Caso você me dê o boto, a nossa. Bem, podem entrar aqui, então, meus senhores. Vamos lá para o segundo andar, que nós vamos às cadeiras, que nós vamos confortar, então venham. Eu acho bom a gente ficar por aqui. Está todo mundo aqui. Bem, o que desejam exatamente? Eu tenho afazeres, meus senhores. Eu acho que vocês também devem ter alguma coisa. São pessoas importantes nessa cidade? O xerife, o clérigo, aquele cara... Eu tenho stealth aqui. Aqui atrás. A gente chegou um pouco, quem somos nós, né? Para ser considerado importante nessa cidade. Então, na verdade, o motivo da minha visita é que a galera mora aqui há bastante tempo, né? Então, conhece a xerife, a ex-xerife na cidade, certo? Sim, eu e a xerife, a xerifa, mantivemos uma boa relação de amizade. Ah, entendi. E quando foi a última vez que vocês se encontravam? Pessoalmente? Não sei. Acho que antes de vocês ficarem na cidade, não vocês, você sabe bastante tempo, mas antes de ficar na cidade, eu não encontro com muita frequência. desde que ela perdeu a posição de xerife, eu não ouvi mais. Putz, eu... É que a gente acha, é que a gente tem alguns motivos para desconfiar que ela está tramando contra a cidade. Armando rebeliões e coisas do tipo. Isso aí é um... é bem ruim para a cidade, né? Tipo, as pessoas morrerem assim, por causa dela. Eu diria que pessoas morreram é sempre ruim, não importa quem seja o... Exato. que morrer a gente concorda, né? E acho que a pior maneira, acho que uma das maneiras de colaborar para a morte de mais pessoas é armazenar armas para para a rebelião. Não acho? Bem, ela olha assim... Aparentemente vocês sabem que a Trinava e 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 a Trinava Eu viro assim, Diego, eu não sei porque ele estava enrolando tanto para falar isso. Eu ia falar a mesma coisa. Meu Deus! Bem, se quiserem aprender, se quiserem aprender, ela se querem à vontade. Ela abre a porta aqui, vocês entram aqui na cozinha, tem dois veinhos lá, um tomando alguma coisa e o outro de bengala meio bancano, ela aponta para uma mesa ali que está coberta por enquanto, ela vem aqui e descobre a mesa. E tem um monte de armas bem simples, bem rústicas, sabe? Lanças e outras armas mais baratinhas, lanças, adagas, nada... Não tem uma espada aí, sabe? Que é uma arma já mais... Só tem simple weapon. basicamente, lanças, bastões... Assim que ela descobre, os velhinhos, olha... Oh, do meu tempo! A gente usava com as armas dele! Tô louco! E vai... ... até as armas. Ela galeia, não, meu senhor, hoje não, hoje o senhor não vai lutar com armas, hoje o senhor vai dar a cavalo. Uh-uh! Tu mesmo! Peraí, então, deixa eu sair e voltar aqui que quando começar a cortar é bom fazer isso. Voltei! O velhinho vai em direção às armas, né? Tô empolgado porque ele é um ex-soldado e ela fala Não, meu senhor, hoje o senhor não irá praticar armas, o senhor não irá a cavalo. Isso mesmo! Cavalo! Onde está meu cavalo? No segundo andar, senhor. Oh, ok! Eu vou atrás do cavalo, então! Ele passa por aqui e sobe as escadas. Tá, então, quem entregou essas armas pra você, Guélio? Bem, existe um grupo de ex-mericianos da cidade que estão tentando coletar armas. Eles me fizeram os propósitos das armas, mas perguntaram se podem esconder aqui na minha casa. Confesso pra vocês que eu não pretendia aceitar esse tipo de coisa por causa dos meus pacientes, mas a xerife me mandou uma carta e me pediu e eu não tenho como negar alguma coisa pra ela. O contato de vocês foi por carta, então. Você localmente nem controla. E esses milicianos? Quem são? Onde estão? Como se reproduzem? Ela olha pra você assim... Você sabe como se reproduzem. Eu espero que você saiba. Ela fala uns nomes aí pra vocês, tipo, pessoas que vocês não conhecem, provavelmente, sabe? Você conhece, talvez, Guélio. Você deve se conheça. eram basicamente pessoas que trabalhavam pra xerife na cidade, tipo, basicamente. Ela fala alguns nomes aí. Eles vêm aqui mais tarde para recolher as armas e levar elas pra algum lugar, não sei. Certo. Eu acho que eu vou esperar para que eu prendesse a minha flagra. O que foi? Não ouvi? Vamos esperar aqui, então. E seria uma boa ninguém sair dessa casa até o momento da entrega nas armas, né? Nem o velhinho que eu busco a cavalo no segundo dado. Bem, só pediria para tentar não perturbar os meus pacientes, por favor. Tem problema. Bem, com licença, eu vou ao segundo andar ver se eu... Você acabou aí, eu acho, né? Quer que eu fique aqui? Bem, se eu for ficar aqui, alguém precisa cuidar dos meus pacientes lá em cima. Tá certo, então. eu vou lá. Ela olha, se meio desconfiada, olha para as pessoas em volta. É. Você parece mais capacitado. Talvez ela aponta para a pendição. Ela não acorda para mim. Eu já tive... Aparentemente, em alguma vida passada, eu já fui do lenho de asilo. Beleza. Você sobe aqui a escada, né? E tem um senhor sentado numa cadeira. Ehehehe! Ehehehe! Eu acho que quando você empolga, eu te corto. Ainda bem. isso não é bug, é uma feature. Então tem um velhinho aí sentado numa cadeira. Ehehehe! Cavalinho alazão! Ehehehe! Balançando a mão no ar assim, como se fosse uma corda. E você vê várias pessoas acamadas aí, sopa, algumas conseguindo se mexer direito e o velhinho aí brincando de cavalo. se o velhinho cair, ele vai quebrar a clavícula e a bacia que vai ser uma maravilha. Beleza. Você vai cuidar dele normal ou você vai querer fazer alguma coisa diferente? Não, não. Cuida do normal, mas... Beleza, você tem rio, né? Eu tenho. nem precisa rolar, é só... só cuidar dos velhos aí sem muita dificuldade. Cara, tem adagas aqui? Tem, tem sim. Tô pegando algumas. Beleza. Eu só vou falar pro Dallek. Dallek. Ué? Qual você quer? É importante que pelo menos uma pessoa saia vírgiva desse combate, tá? Se tiver combate. Eu vou estar vivo. Não, pelo menos os venicianos saiam vivos pra gente poder derrocar depois, sabe? Tipo, é bom não afetar todo mundo. Ok. Eu só preciso estabelecer meus tocos de corações. Beleza. Então, vocês ficam ali na casa, tipo, não tem muito o que fazer aí, vocês ficam e basicamente Vênus vai reclamar, que em dia chove muito dói o joelho, sabe? Tipo de coisa. A médica tá lá sentada num canto meio entediado, vocês tão aí na mesa jogando carta e qualquer coisa assim, até que vocês ouvem um toque-toque na porta. Ah, Guélia? Eu acho que é melhor você ir lá atender a porta. Se você diz assim, só que eu vou junto com ela, assim, tipo, eu fico atrás dela, não sendo visível pela porta, sabe? Tipo, ficou no pintinho, assim, visgueira. Beleza, ela abre a porta e surgem três pessoas encauzadas, usando uma capa e tudo bem, podendo se proteger da chuva, a princípio, né? E não ser vistos. Aí, eles entram aqui, senhorita Guélia, viemos buscar as armas. Eu fecho a porta e falo, puh. eu acho que você quer dizer, você fecha a porta e fala, rola a iniciativa. Você fechou a porta na cara deles? Como assim? Ah, mas eles entram. Traz eles pra dentro. Eu fechei a porta, não, não, não é tão duro, não é, mas, cara. Não, mas para eles antes de fechar a porta. Beleza, assim que o primeiro dá um passo pra frente, ele te percebe já, tipo, não tem como não te perceber aí. Mas se você olha um staff muito bom, ele não te percebe, não sei se você quer fazer isso. Mas, assim que ele entra, ele já olha, assim, assustado, e você tem direito a uma ação de surpresa, se você quiser. Caso contrário, é iniciativa. ação de surpresa, pô, dá umas paradas aí. Pode bater. Belo ataque. Belo ataque. Ih, tipo, o cara tá passando aí, ó, a minha staff é tipo, deixa eu te ver, eu te passo fácil. Já desfere um golpe com a sua espada, né? Tchini, ah, o que é isso, o que é isso? O xerife está aqui, o xerife é ilegítimo, golpista, o xerife é golpista, fora a tempo. Ih, olha a iniciativa. Carai. Eu acho que eu pudei. E você ouve aí, viu, Gellison, Gellison, Fawkes, andar de cima, confusão lá embaixo e tal. Embaixo. Ah, você ouve, eu vou dar de cima, eu digo. Tá. Beleza. E eu mando eu falar uns três caras aqui. Falta um. Foi. Beleza. Como eu vou agir só amanhã? Primeiro agir, é o Gellison. Eu vou atacar de novo, vou prender na minha frente. Beleza. Vai só, a galera rolou bem, iniciativa. Rola de novo? Isso é trade de mestre. Beleza. Você só errou. Então, o cara entra assim, você dá uma espalada, fica esperto, você levanta a espada e bate de novo. Só que dessa vez, você bate na porta. Vezes esse cara aqui. Beleza. Ele passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Tem direito até a oportunidade, Gellius. Ah, já fala. Acho que você erra. E, tipo, você bate nele, mas pega na parte que ele tem armadura, sabe? Se você para, apenas que esvall é armadura, ele não faz diferente. Cara, é até estranho isso aqui, acaba muito rápido as músicas, vou colocar normal aqui. E esse cara aqui, bem, esse cara aqui que já tá aqui dentro, ele vai te bater. Ele saca a arma dele, que é uma long short sword, e te bate com ela. E, acho que já certo, te causa um ciclo de dano. Faz um corte no seu braço aí. Dalek? Tá, eu vou lá pra frente ver o que tá acontecendo. Ninguém tá vendo nada no stream, você não tá lá, né? Basicamente. Então, eu venho até aqui primeiro. Eu vou tentar atravessar eles, Caio. Por aqui por trás, ela vai tentar impedir passagem? Quem? A... Gaia? Não, ela não tá participando combate. Tá. Eu vou tentar entrar aqui. ela ocupa espaço. Ah, tá. Eu venho até aqui então. Pronto. Espaço ocupa. Beleza, você dá ataque por 110 pra alguém fazendo isso? Esses dois talvez, não sei, eu passei por aqui, né? Sim, dá pros dois. Tá vendo? Eu vou lá pra você pra ver se vai. Pode rolar. Vocês vão dar metade só, no seu movimento. Tá. Eu tava ali embaixo, eu venho pra cá. Mas de qualquer forma, o primeiro deve ter me parado, Jesper. Não, você passou. Passei? Passou. Você vai correndo, pulando, você joga na parede e chega... Eu dou um ataque normal nesse cara aqui, eu tô flanqueando com... com... com galhos, não tô? Tá. Tá sim. Tá indo. Bem, enquanto vai, Teras. você acertou o Fael, você causou um belo dano nele. Foi fraco o dano. Você chega aí e faz um... bate no gloss, bate no mundo. Peraí. Bateu bastante, aliás. Você vem aqui e faz um corte forte no cara. Pede um pouco a concentração. Teras. eu vou congerar um fervor pra pegar Divine Favor e vou bater no... no que tá na porta. Com o espado. Você começa a rezar e sai com umas veias na sua testa, tipo, rezando, vai, vai lá, com palavras. Infernal, sente mais forte e desce a porrada. ou alemão. Ou alemão também. Pode ser. Hitler. Desce a porrada no cara. Você acerta e você derruba o cara. Você desce uma martelada na cabeça dele. É o que tá na porta, com o espado. Ah, é o que tá na porta? Peraí. Então, você dá uma martelada muito forte e o cara cai no chão. Ele ainda tá acordado, consciente, ele tá com zero. Ele tá naquela situação bonita de zero de vida. Esse cara aqui, ele vê essa situação, tipo, vê que os amigos estão sendo massacrados e ele sai correndo. Caramba. Devia ter esperado todo mundo entrar. Não, ele já tem um vivo aqui. Ele tá com certeza. Não, os dois estão vivos, Zéber. Estão machucados pra cacete. E ele sai correndo. Fawkes. E se eu ouvi barulho de espada, barulho de martelo, lá embaixo? Ah, eu desço a escada. Coloca no pé da escada lá. Tchuf. Por favor. Ok. Eu vou... Eu acho que aqui seria o meu último movimento, por dentro de lá. Oi? Você gastou dois quadrados por enquanto pra fazer o que você fez. só isso. Beleza. Então, provavelmente termino aqui. E esse cara na minha frente tá vivo? Os dois estão vivos. O um tá no chão com zero de vida. O bem ainda, tá? Beleza. Eu vou batendo infeliz na minha frente. Beleza. Vamos lá. olá. Chegou? Chegou. Chegou. Iza já chega descendo da escada e pá, desce uma amassada na cabeça dele. Doeu. Doeu bastante. Beleza. Tá no vermelhinho piscando. Eu falo pro imp atacar ele. O ia? O imp tem que voar de mim até ele porque ele tem que estar ocupando o mesmo espaço que o cara pra atacar. que ele não tem limite. Ele é time? Ele é time. Olha só. Fazer isso já é um ataque de oportunidade. Mas ele deve estar invisível. É. Então, tipo, esse é o ataque dele, mas qualquer bônus que ele tiver ele tem um poisonzinho. Veio só pra mim, viu? Mas veio. É porque é NPC, cara. Ah, tá. Ficha da NPC. Você que tem que liberar isso na ficha dele, não eu. Beleza. Você acerta ele, causa um de dano e eu tenho que rolar o poison, né? É. Fortitude... Eu passei, enrolei bem. Beleza. Então, o imp vem e ele tá com o quê? Com stink, né? Dá uma ferroada nele. Dá uma ferroada. Aquela criatura aparece no meio do combate. Menos, né? Os dois estão conscientes? Ou esse que ele tava batendo agora tá... Os dois estão conscientes. Os dois estão conscientes. Tá, então eu vou colocar um deles pra dormir. Beleza. Você começa a conjurar umas palavras bacanas aí e o cara começa a se sentir com sono, começa a dar umas caídas. deixa eu rolar o view dele aqui. Qual que é a dificuldade? Eu acho que 16 ou 17. Beleza. Ih, nem chance. E o cara olha pra você assim e tipo os olhos eles fecham e ele cai em sono no mundo dele. Tá, você usou em pau? Qual dos dois? Nesse que tá no meu rumo. Tá, você tá na sua frente. Então, ele tá dormindo. Guedius. Chega boa, né? Os dois são dos. Tem um dormindo e um com zero de vida. Ele ainda consegue lutar quando ele atacar. Eu vou matar o que tá eu vou matar o outro então o que não tá dormindo o que já tá lutando ainda. Beleza. Pode bater. nossa. Só não confirmou o crítico, mas isso é basicamente pega a sua espada levanta assim crava nas costas do cara, né? Ele se tremendo um pouco assim mexe as mãos e para de mexer. Coisa desnecessária. E a Gélia, tipo suja de sangue nessa coisa toda ela tá olhando pra cena assim meio crédula, sabe? Oi. Eu saio correndo uma fora e vou pegar outra. Beleza, Rafael. Deixa eu ver. Você consegue provavelmente persegui-lo. vocês andam 30 quadrados dos dois, né? Sim. Beleza. Deixa eu ver se você vai conseguir. Rola pra mim um perception primeiro, não tinha mais nada. Deixa que eu rolo pra você pra ir mais fácil. Rolei aqui o seu perception. Você acha ele sim? Me rola um teste de constituição. vamos ver se você aguenta quem aguenta mais a corrida ou a louca. Os dois andam ah não, você chega nele sim. Esquece, você chega nele. Ele tá com a mudoura média. Você chega nele sim. Ele dá só 20, você dá 30. Ah, então beleza. Então, você chega nele. Eu vou. Corre e chega nele. Pode bater limp. É junto. Flanqueia. O infe é junto. Acho que ele não flanqueia. Ah, tá bom. Beleza. Se eu chegar, eu já chego tentando atacar ele. Pode atacar. Deixa eu tirar as galéias que não estão no combate mais. Pode atacar. Você acerta, você causa 8 de dano no cara. Ele vendo o que não tem que fazer no contato de você mais se você causa mais do que ele, ele vira pra você e resolve te bater com a short sword dele. Qual a iluminação da local? 3 dias. Debaixo do sol ainda. Tá. Bright light ou normal light? Bright light. Tá. Te acertei e causei 4 de dano. Beleza. Vai lá. Sua vez. Dois ataques nele. É, agora acabou. Provavelmente. Não, não necessariamente. Acho que você errou os dois, deixa eu ver aqui na defesa quanto é. Você errou os dois. E ele esquiva abaixo na armadura dele. Vez dele e a gente bate na mente com a espada dele. Vocês podem chegar lá depois de algum do sol se vocês quiserem. Então, pessoal, eu vou falar um incrível da suggestion no cara. Beleza. vou rolar o Will aqui. Qual que era a dificuldade? Eu acho que eu não passei. 15? Não passei. Eu não sei. Fala pra ele. Eu não sei o que eu posso falar pra ele. Eu nunca usei essa maldiência. Qualquer coisa você quiser, eu acho, que ele consiga cumprir, assim, não vai afetar ele. Tipo... Se eu já vai se render, por exemplo, é uma sugestão inválida. Não se mate, alguma coisa do tipo. renda-se. Beleza. É um curso de ação limitado a uma sentença ou duas. Beleza. Tipo... Ele se rende. Continu batendo. Ah, ele vai parar de se render, basicamente, se fizer isso. O que eu posso fazer? Beleza. Ele já tem um vivo lá. Ataca, então. Você pode mudar, se você quiser, se eu sugesto achar alguma coisa muito diferente, achar mais interessante, Max? Não, porque eu não só estava controlando. Tipo, eu não controlo o índice à distância. Quer dizer, o que o... O imprestável não está prestando para nada. O imprestável ficou meio puto, porque ele fez o cara parar e o... Tipo, ele deu sugesto em um cara, não em mim. Ó, dica para a próxima vez. Ele tinha ataque e erra. Vai lá, Rafael. O último ataque pegou algum deles? Pegou os dois. Tá. 18 e 26, só foi bom. Estou quase morto, na verdade. Você não está vendo a verdade? Acho que o último pegou. Ih, você deu um crítico e derrubou o cara. E o cara está morto no chão, esfaqueado. Eu vou arrastando ele lá. Consegui meu coração. E chega o Dalek todo feliz aí arrastando o corpo do cara todo esfaqueado. A Gary está, tipo, afastada, assim, horrorizada. Ela entrou aqui dentro. os olhos. Antes dela subir, eu provavelmente estava falando, então, ó, o velhinho da cama tal, acho melhor você dar um chá, assim, assim, para ele, porque aquele catarro está meio foda. Aquilo dali vai virar uma pneumonia. E, chega o Dalek aí, tem dois corpos no chão, um com uma espada enfiada nas costas, todo cheio de corte de adaga, e um cara aí que está uma puta martelada na cabeça dormindo. Eu jogo esse copo aqui do lado do outro, né? E vou perguntar para ti se tem alguma coisa para comer. Bom, a minha sugestão agora, não sei se vocês vão querer fazer isso ou não, mas é vender as armas e levar o cara para a delegacia, o cara que sobreviveu, e levar também a Guéria, porque ela é criminosa também, de certa forma. Ah, né? Fazer o quê? Eu vou... A lei está com você, nesse caso. Então... Beleza, o cara vai dormir tipo três turnos, gente, ele vai acordar já. Enfiar a mão na cara dele, ele vai dormir mais do que isso. Beleza. Vocês batem ele para dormir e vão, então. Ah, querem... Querem discutir caras? Oi? Querem discutir esses caras? Sim. Você sente? Deixa eu pegar aqui. É que o Lúcio do Bó, é mais... especial, né? Vem mais a fundo para pegar o Lúcio do Bó. Exatamente. Estou notando no Lúcio aqui, dois corações. Olha, tem umas Masterwork coisas que são úteis até. Masterwork Forte Bó, Masterwork Objeto de Lúcio de Bó, Força mais dois. Ah, daqui é bom. Esse Lúcio de Bó vale uma graninha boa, tá? São três, né? Basicamente, que tem aí. Três vezes isso aí. Tem mais coisa? Cara, tem até Light Wooden aí. Light Wooden... É um Shield, né? Basicamente. Light Shield. Light Shield. Tem mais alguma coisa? Não. Tem na casa, se vocês quiserem pegar alguma coisa. E eles, é só isso mesmo. Vocês querem pegar coisa da casa? O que é isso? Isso seria roubo. Eu não tô aqui. Eu acho melhor não, galera. Eu só mato, eu não roubo. Não é latrocínio. A gente tem que pelo menos confiscar as armas, né? Não, sim. Eu já confisquei algumas. É, vamos levar as armas. O cara que tá vivo e a Gary. Beleza. Vocês pegam as armas aí. Cara, tipo, juntar tudo esses negócios de arma aí não dá 200 GP. tudo arma ruim, sabe? Ah, não. Eu não sou de cara. Ah, que isso? Dá pra atacar. É evidência. É ex-offer. Só pra justificar mais uma decapitação. E vocês vão até a delegacia. Cadê a delegacia? É cadeia na delegacia, né? Você confunde. Tem mais bosta em algum lugar aí? Não. Vocês estão aqui. A minha suposta escrava continua aqui. Continua aí. Olha só. Bom, vou colocar a Gary numa das telas ali. Não vou colocar no Durin. Acho que é necessário. Beleza. Ela entra na cela meio consternada, senta-se num feno e fica lá. A gente vai manter ela presa aqui? Então, eu acho que sim, né? Porque ela ajudou, tá ajudando na rebelião, né? Talvez a alternativa seja de matar a impressão pública. Eu não sei, porque ela também não resistiu nem nada. Ela mais omitiu do que... Bom, cara, ela recebeu armas ligadas pela xerife, tipo... É a associação ao crime, tá ligado? Quem é o advogado aqui? Falta? Sou eu. E aí, ela cometeu um crime ou não? Ela cometeu, mas ela também ajudou os servos de... de Asmodeus e Keliaks. A situação dela, vamos dizer que não tem exatamente muito precedente. Tipo, ela cometeu, mas ela quase teve algumas delações premiadas, alguma coisa assim. Então, vamos dizer assim que... eu preciso consultar uns livros para ver se tem precedentes. Procurar jurisprudência. É, eu vou procurar jurisprudência nessa bagaça, porque eu já volto, gente. Então, eu ia dar sugestão que, tipo, só deixa ela na... aquela coisa, passa um dia na prisão só para ela refletir sobre as lealdades dela, que ela precisa ser mais ativa na hora de defender a lei de Asmodeus, e depois soltar ela, porque eu acho que não precisa também de... tão pesado. Eu também acho, concordo. E agora eu tenho que levar o Depth na salinha de Tertura. Vocês levam ele para a salinha aqui do lado, né? Amarrado. Amordaçado. O Dana que não quer dar nessa hora? Eu não sei, eu não vou limpar o sujeiro depois. É, que isso, a gente tem escravo para isso atualmente. Então, beleza. Espero que se refira a Halfling, o info para você. Não, é você mesmo, o emprestado. Beleza, o cara está flanqueando. O cara está aí, diferente do Bard, que era um cagão, ele está firme e sisudo aí, sabe? E o que? Para começar, quem é você? Ele fala o nome dele aí, meu nome é Július. Você conhece e teve contato com a xerife ultimamente? Ela é a minha chefe, a xerife da cidade, por isso... E quando foi que você teve contato com ela? Pessoalmente? Uns dois, três dias. Onde? Nos encontramos no meio do mato. Ela me entregou instruções e uma carta para eu pegar a doutora. Onde? Ela estava, em que mato que ela estava? No bosque? Um ponto no meio do bosque. Tá. Onde vocês marcam reuniões ao momento? Eu imagino que eu sei um lugar para conversar. Nós não marcamos o local, eu apenas vago pelo bosque e ela me encontra. Ela é uma boa boa nisso. Falando você e outros veteranos que trabalham com ela. Tem. De casa em casa, eles moram na cidade ainda. Eu preciso do nome e endereço de todos eles. Não vou dar essa informação para você. Dallax, você consegue arrancar isso dele? Consigo arrancar a língua dele. Não, a língua a gente vai precisar. Outra outra parte. A escolha outra parte do corpo. Olha, sinceramente, eu acho que você deveria tentar ajudar. Não por você, claro, mas se você se importa com as pessoas da cidade, eu acho que você deveria tentar impedir que mais pessoas morram. É claro, eu não gostaria disso, é claro. Eu adoro matar pessoas, mas se isso é um intuito realmente poupar a vida das pessoas, trazer a Ramon para cá, simplesmente vai criar uma guerra civil e muitas pessoas vão morrer inclusive se isso. Eu acho que o que a xerife tentou fazer aqui foi causar uma espécie de caos, mas ela não pensou nas consequências. Então, se você quiser... Eu adoro quando o nosso assassino psicopata fica tão eloquente. Eu sou inteligente. Sou louco, mas sou inteligente. Não dá nem. Oi? Você ainda tem os corações? Sim, estão comigo. Ah, me empresta. Toma. Eu quero de volta, tá? Bom, a... eu quero de volta. Você está vendo esse coração aqui? Tipo, esse frego na cara dele, assim, sabe? Tipo, falou. Esse coração é de um dos irmãos Alamara. Não, esse aí já está murcho já. Eu peguei o novo do amigo dele. Tá, esse coração aqui é do seu amigo. Ele tem mais dois corações, tipo, um, um de cada Alamara. Tá meio murcho já agora. Você, como, sabe qual que é a importância sua pra gente? Nenhuma. E, assim, a gente pode te matar das formas mais dolorosas possíveis. Então, tipo, você vai querer passar por isso mesmo pra não, pra defender rebeldes que estão causando a cidade, que estão trazendo dor ao povo. Eu não sou paciente intimidante, mas paciente como macia, o músculo. Intimidation. Intimidation porque eu entreguei o coração do amigo dele na cara dele e falei que eu ia fazer igual. É que você falou com tal jeitinho, cara. Calma. Tipo, o músculo, o músculo. Ele fez o coração. O dia que aquele cara tentou comprar treta com a gente na fila do Pizza Hut lá em São Paulo, você tava muito mais intimidador do que isso. Beleza, rola intimidante aí. Tô dando um help pra ele, Kai. Ou não, não sei. Pode dar. Tá rolando. Nossa, acho que nem eu preciso. A gente precisa do help, cara. O que foi na hora era 25, mas 27. cara, o cara olha nos corações, igual em seco, assim. Ok, eu falo tudo que eu sei, mas eu não sei muita coisa. A xerife nos mantém muito informados. Ela é inteligente. Eu sei que vai haver um grande saque ao arsenal da cidade. Vamos pegar armas de lá e vamos levar as pessoas da cidade que querem lutar contra o barão contra vocês. tudo que eu sei. O grupo de homens irá aparecer lá para pegar as armas. Eu acho que tem um grupo de pessoas infiltradas lá para preparar o saque já. Quando? Eu acho que é essa noite ainda. Tá, outra coisa. Você disse que a xerife te encontra quando você está sozinho no bosque, certo? Sim. Vocês marcam onde se encontrar ou isso é uma coisa aleatória? Vamos para lá a cada três dias nos bosques, basicamente. Foi, Thomas. Beleza, então eu acredito que já que você preza tanto pela sua vida, você poderia fazer um favor para a gente. Daqui a três dias a gente vai a tua bosque com você. E aí a gente encontra com a xerife. A Kimri fala que não vai dar certo isso. Por quê? Ela é mais esperta do que isso. Por quê? Ela sabe se livrar na floresta muito mais que todos nós juntos. Lá eu vou saber que está sendo seguido. Eu não disse para ir todo mundo perto. Aparentemente o Fox agora tem um emprestável que fica invisível e eu posso tentar me virar para lá também. A Kimri, a gente está na floresta e você não é nada a parte dela. O Ip talvez fosse um símbolo que vai ficar com a gente. Ok. Mas de qualquer forma, bom, aparentemente a gente tem uma coisa para fazer hoje à noite. Então, o que ele falou é basicamente que vai ter um grande assalto no arsenal da cidade para pegar as armas do lugar para os rebeldes. Um grupo de pessoas chega lá para retirar as armas e já deve ter pessoas infiltradas lá dentro preparando as armas, separando as armas, etc. Para isso. O Fex, o Barão, o Artbook, tem o título dele. Ele tem... Artbarão. Quase. Ele tem homens reais além de a gente. Mas a maioria deles não fica na cidade. A maioria deles fica lá no castelo dele mesmo, na mansão dele. Tem um ou outro fazendo uma ou outra de vez em quando atividade, pequenos portões. Exército, alguma coisa assim? Chega a ser um exército, chega a ser uma... uma guarnição pequena de homens. Mas a maioria fica lá junto com ele, sabe? protegendo o castelo dele, não tanto a cidade. Teoricamente, tudo podia ser. É legal pedir ajuda para o Artbarão? Ajuda militar ou o Artbarão? Cara, um bom motivo para isso é que se eles pegarem as armas, eles vão manchar para cima do Barão. outro bom motivo para ele não ajudar. Ah, tá. Bem, vocês dois aí, tanto o Ghelius quanto o Teras, que já são na cidade há algum tempo, vocês sabem que o arsenal da cidade não é exatamente um arsenal, é um museu que tem na cidade? que é basicamente focado em coisas militares, então é um museu militar, basicamente, então deve ter armas lá e coisas assim, mas de coisas antigas ou coisas usadas, deve ter assim, coisa boa lá no meio, claro, mas é basicamente um museu. Onde que é? Eu cliquei no mapa, não apareceu? Hum, se clicou errado, acho, agora foi. bom, eu só vou de tocar fogo nesse lugar, que daí eles vão pegar as armas. Eu prefiro pegar as armas para a gente, tocar fogo depois, mas está todo mundo aqui lá dentro. Pode ser. Porque se já existem pessoas infiltradas lá, não vejo por que não, a gente já não invadir o local e cuidar delas, e se a gente quiser esperar o pessoal a noite, a gente pode simplesmente passar pelas pessoas como se a gente estivesse lá já e acabar com eles. Não acho que de noite eles seriam paro para a gente, para mim, pelo menos. Ah, a gente não sabe quantas pessoas estão, né? Acho que o problema maior é quantas delas enxergam no escuro. Ah tá, eu não enxergo, então é só para só para te lembrar. Você leva uma tocha. E aí? E aí, o que vocês fazem? A gente vai se infiltrar no meio dos infiltrados. Fawkes, quais são as horas? O Fawkes, ele está comungando com o imp dele no momento. Eu dei commendation na ligação. Ele está lá do lado olhando para o imp dele, falando com o imp dele, algumas coisas assim, sabe? Ele está fazendo sem conta. Estrela, você já faz stents mágicos, já? Já. Depois eu te posso umas coisas para colocar na lista. eu vou precisar de ter para fazer iten, então vai demorar um pouco. Tranquilo. Você precisa de material também ou você já tem as coisas que você precisa? Como assim material? Ah, não sei, tipo, o local para você trabalhar, a ferraria, sei lá, umas coisas assim. Eu não tenho um local específico para fazer iten mágico, então... Estão de boa. Vocês decidiram alguma coisa? Na verdade, a gente está esperando a sua decisão, Fox, quais são as ordens? Eu acho que a gente... Bem, o cara disse que talvez eles tenham pessoas infiltradas lá no... Sim. Isso. Eu acho que a gente vai ter que ficar em algum lugar de tocaia e bater em todo mundo quando as pessoas chegarem. A gente não pode simplesmente entrar lá agora batendo as pessoas infiltradas, se passar pelas pessoas infiltradas e esperar que o pessoal chegue batendo no pessoal que está chegando. Complicar demais. Então tá. Batendo em alguém tá bom pra mim. Cara, a gente pode entrar para todo mundo sair e pronto. E ficar esperando. E as pessoas infiltradas elas vão fazer o que? Então, vem ou elas saem ou elas morrem. Elas vão sair ou o pessoal não vão mais ir lá hoje. Eles podem ir lá amanhã ou depois de amanhã. Mas aí a gente faz a limpa do lugar. Mas eu quero pegar as pessoas que vão vir. Então, vai ser menos gente para causar problema depois para a gente. Então tá, então a gente pode fazer isso que o... 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 o que vocês vão fazer exatamente? Peraí, tocaia? Peraí, tocaia no lugar? Qual vai o seu plano? Vai ter plano de chutar a porta e... a gente mantém as pessoas lá dentro. Espero o pessoal chegar e... deixa essa porra rolar solta. Beleza. Beleza. Então vocês vão até o local, né? Opa, não é aqui? É... cadê? Só acho que seria bom a gente tomar cuidado para... Bom, eles estão no arsenal. A gente não sabe exatamente o que eles têm lá. Pode ser que tenha alguma coisa perigosa para a gente. se a gente simplesmente ia chegar entrando. Tá. Deixa eu verificar se a alunação do lugar está ficando de mais nada, né? Porque do outro lugar não estava. Não, esse está, aparentemente. Acho que está. Está tudo preto. Então, tipo, agora deve ser comecinho da noite, umas seis horas, está começando a ficar escuro. Choveu boa parte do dia, e agora não chove mais. Com suas janelas estreitas e vigas robustas, esta, atarrancada e simplória a construção, parece ter sido construída para suportar um cerco. Logo na frente de um pequeno lance de escadas, há uma porta dupla reforçada, e sobre uma placa onde se lê Arsenal. Então, parece um mini forte, digamos assim, ou algo construído para parecer um mini forte. e na frente, Arsenal. Uma porta dupla reforçada aí. Oi? Eu vou dar uma volta nele para ver se tem alguma outra entrada, algum local onde o pessoal possa entrar. Ou se tem, tipo, armadilhas, pessoas, coisas do tipo, esperando a gente. Se tiver janela, coisa do tipo, eu estou querendo dar uma olhada. Janela não tem, isso eu já te garanto. O lugar é feito para existir um cerco, então não tem janelas. Tá. Só tem duas portas. Tem uma porta aí e tem uma porta lateral que você vai ver quando você terminar de dar a volta nele, dar a volta aí para você. Tem cavalos. Estou passando em Stéphane. Sim, sim. Você encontra dois cavalos amarrados aí, sabe? E uma porta aí na frente. Tá. Essa porta também está trancada como a da frente, só que o cadeado parece ser um pouco mais simples, sabe? Cara. Oi. bota o Galeos aí. É, tem dois falcs. Tem dois daqui. Nossa. Pronto. Agora tem apenas um falcs e um Galeos. Não, não estou enxergando, tá, Caio? Oi? Não, não estou enxergando. Ah, agora... Vamos zoom out. Vamos zoom out. Tá. Ah, eu aviso o pessoal que tem uma outra entrada lá atrás que parece ser uma esforça de entrada. e existe uma boa especificidade de gente pegar ali de surpresa também. Beleza. Hoje a gente pode se dividir. Bom... É, vamos se dividir. Eu vou com o Dalek e vocês três luzem a porta na frente. Caio, eu só vou ver se eu consigo destrancar para eles. Mas qual é o plano? Qual é o plano? Matar todo mundo? Ah, prende todo mundo. Não deixe ninguém fugir. É. Então... Se as pessoas resistirem, pode matar. Isso aqui é uma boa do xerife. Eu tenho que ficar ditando regra. Você quer eu divulgar? Não quero eu... Cara, eu só respeito o Fox aqui. Tipo, a minha assinatura no contrato está com ele. Ele é o líder do que eu acho. Você tem quanto ele dizia para o device ou fala? Quanto? Peraí, deixa eu te falar. Deve ser... Ah, é mais que 10 com certeza. 13. 13. Beleza. Vai demorar um tempo para abrir isso aí. Você vai ter que dar um Take 20 aí. É 30 para abrir esse negócio. E quanto tempo demora um Take 20? Uma hora? Não, não é tudo isso não. Não é tudo isso não. É 20 vezes o tempo normal para abrir um negócio. Vai uns minutos aí. Pode colocar uns 5 minutos, talvez mais. Vocês estão com pressa? Sim. Ah, então, estamos chá aí. Porque ou a gente entra todo mundo por aqui. Ou se vocês realmente quiserem entrar por aqui vai ter que gastar esse tempo. Não acho que se eu me chutar essa porta vai abrir. Tá, vou esperar aí. Só fica alguém de olho para ver se não vai vir ninguém. Se você gasta aí uns 5 minutos, mais ou menos, até que você finalmente consegue abrir o cadeado. Vai, 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 até que você consegue abrir o cadeado. E eu vou lá para outra porta. Para outra entrada. Eu só falo com o Fox que é por aqui. Por esse lado. Beleza. E vocês estão aí? E eu tento abrir essa porta também. Essa aí, você não precisa dar um take-toine não, você se abre com uma facilidade. Você, tipo, testa um pouquinho, em alguns segundos você abre. Vocês combinaram alguma coisa? Tipo, quando vocês vão entrar? Como que vai ser isso? Ah, fala para mim. Eu falo para eles contarem até 10, que é o número de dedos que eles têm. Eu não sei quantos dedinhos que eu recebo que eu tenho. E aí eles podem entrar. Que é isso. Eu tenho a minha lição lá. Eu tenho uns 20. Ok. Beleza. Abro a porta devagar. A partir do momento que eu vi que eles começaram a entrar por lá, eu abro essa porta devagar. Dali, por que você está com dano? Toma um porrado? Tomei. Eu fui seguir o cara lá atrás, agora há pouco. Tomei 4 de dano, mas ele caiu. Ah, não. Antes da gente chegar aqui, eu pelo menos dei um cooling light em você. Acho que já cura o máximo, né? Tipo, estou com 4 de dano tomado, você cura não sei quantos, 3. Não, eu gastei scroll mesmo. Ah, tá. Rola aí. Tô cheio. Beleza. Rola um stealth. Eu rolo pra você, vai. É um stealth. Beleza. Puta que o pariu. Ixi. Vamos ver se você percebe. Ou é um 20 ou é um. Então, tipo... Não, é um número que eu não esperava, muito alto. Ah. Foi 36 no total. Rola 19 no dado. É. Beleza. Então, você consegue dar uma abertura aí de boa. Aqui embaixo, vocês vão abrir como? Tem uma aqui, onde a gente tá? É. Cara, é só... Cara... Eu não sou... Eu não abro esse stealth, eu só vou abrir a porta. Dá visão minha pra alguém ali de baixo, só pra ver o que tá acontecendo, mostrando o stream. Beleza. Então, eu vou te dar a visão do Teras. Ok. Bem, vou pedir pra vocês falarem esse stealth debaixo só de sacanagem. O Guedes roubou bem, até. Ah, deixa eu ver. Calma aí. Eu não falei. Eu não falei ainda. Eu rolei pra você. Fica tranquilo. Mas não, não foi suficiente. Eles perceberam vocês. Então, você abre a porta aí muito devagarzinho, você começa a ver que a porta vai fazer barulho, você vai, você te para, assim. Vai muito devagar pra conseguir, tipo, enxergar o local com cuidado, enquanto o... lá embaixo, o pessoal abre a porta, faz um puta barulhão, a porta bate os lados, assim. E, mas eles enxergam o interior da construção. Eu diria que, tipo, eles chamaram toda a atenção pra gente. Gente, tem uma pessoa pra gente? Oi? Tipo, não tem ninguém aqui. Ah, tá. Agora tem. Nossa senhora. Ai. Caio. Oi? Me dá o meu emprestado, por favor. Eu preciso de ele comigo. O que? Você pode puxar ele também, viu, Max? Ah, não sabia. Cadê? 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 Eita, são os arlinhos. É, vocês estão fudidos. Eita, porra, é uma balista. It's a fucking scene, Joel. Tomara que eles entendem, which is wrong. Centenas de armas e partes de armaduras se alinham nas paredes de azulejo desse salão. Cada peça em exposição é acompanhada de uma nota descritiva ou placa. No extremo norte do corredor, que é, tipo, a parte aqui de cima, onde está a balista, se penduram uma coleção de bandeiras de sinalização naval estarrapadas. A maior delas mostra um crânio sorridente de um carneiro. Abaixo das bandeiras há uma balista vermelha montada sob uma plataforma de madeira. A arma de cerco está apontada na direção do corredor. Então, tipo, é um museu mesmo militar, sabe, cheio de armas penduradas. Todas as armas têm uma nota... Ah, essa arma foi usada na batalha essa arma que foi usada para derrotar tal pessoa, não sei o que tem, não sei o que tem. Lá na frente tem várias bandeirolas de navio, sabe, o Ghelius que foi marinheiro, conhece, funciona isso, tem várias bandeiras de cientização aí na frente. E na frente tem uma fucking balista. E tem os dois velhinhos ali. Eles não estavam preparados para tirar não, né? Não estavam, mas agora não tem essa surpresa para o pessoal lá de baixo. Vocês eles também têm. Vocês abrirem de boa. Beleza. podem rolar a iniciativa. Que saque em si, Joeson. Eu me ferrei. depois você me conta como é tomar uma balista no meio do peito, tá? Cara, estamos lembrando aquele episódio do J.G. Regent lá, primeira aventura com os golem tacando, falei de coisa difícil, né, gente? É verdade, pelo menos por aí mesmo. Um já rolou, né? Sim. A balista, ela se move? Tipo, ele consegue mirar a balista ou é a Red só que ela tira? Eles conseguem mirar ela sim. Ela tem uma plataforma móvel aqui, sabe? Eles conseguem fazer isso aqui com ela. Eles não conseguem mais do que isso, sabe? Tem um certo ângulo limite aqui. Eles conseguem ter uma boa mobilidade lá na frente. Pendala aqui. A gente tem ação de surpresa, de surpresa, não de surpresa. Surpresa, não de surpresa. É. Beleza, o Falco, você vai querer fazer alguma coisa nesse turno? Bless. Valeu. Vai com as modelos, vai. Tá, tipo, charge dá pra fazer em ação de coisa? Dá, só que você ainda tenta fit só, mas dá. e dá na mesma, né? Tenta fit só. Deixa eu anotar o blaze aqui. Tá, eu vou dar um charge no carinha ali. Parou aqui. Beleza. você anda até aí e ataca o velho. Tem mais dois do Charlie no final. Danton Gramell. Tá rolando, então foi 20 pra atacar. Beleza, você chega aí correndo pra dar um golpe nele, você acerta a armadura do cara. que esquemadura assim não faz nada. O cara tá de full plate. Tá que pariu. E aí, vou ganhar uma full plate. Você tem que sobreviver primeiro. Surpreendedorismo, É a vez dele. Ele tá. Véia, eles estão aqui por esse lado também. Caio, pai, eu acho que é a gente de novo, né? A gente não tinha ação de surpresa. Entendi, enrola. A gente só tá falando, calma. Calma. A gente só tá falando, calma. Para eles, enquanto eu atiro a balista, nós da frente. Pauts. Ação de surpresa também. Ação de surpresa foi o bless. Ação dele foi o bless. Então, rolou o turno, segundo turno. Primeira G é você, Guedes. Sai da frente. É, eu vou dar um paciente pro lado, assim, depois que eu vou ver se tem a balista. Sabe a decisão. Covarde. Esse é o nosso xerife, cara. Não, cara, na verdade, eu vou mudar. Eu acho que eu vou mudar. É muito longe a parte de trás aqui da outra entrada? Você pode ir pra cá, se você tava aqui, não tava? Não é. Quanto você anda? É, é possível. Você anda a 20, você pode andar a 40 se você quiser andar duas vezes. Dá um double move lá pra frente, melhor que você ficar aqui atrás. É. Então, cara, isso tá parecendo aqueles jogos táticos, tipo, você corre e pega um cover aí atrás pra não tomar tiro de balista. ele pode andar mais, pode. Pode andar pra frente. Então você vai se enfiando aí por entre as casas. O problema é que o cara já sabe quem ele vai atirar, né? Tá, eu... Bom, ele não agiu ainda, né? Não agiu ainda, ele ainda está sozinha nessa parte de protetiva. Tá, eu dou um passo de ajuste pra cá. Acho que ele não vai conseguir me soltar com a balista aqui, né? Caio? Acho que daí ele consegue nesse ângulo aí. Consegue sim. Fuck. Tá, eu só venho pra cá, então? Aí ele não consegue. Ah, imaginei. E... Aí você pode tirar a balista se você quiser de alguém. Vou tirar. Nunca fiz isso antes, né? Beleza, pode bater. E eu dou um ataque nele. Esse é difícil acertar ele. E cara, você fica batendo na armadura do cara, ele está bem protegido. É a vez dele. Eu vou disparar, eu vou disparar! E ele vai lá na balista e dispara. Isso te gera uma oportunidade, Rafael, pode bater. Eu tenho que bater nele, né? Sim, porque foi ele que está batendo. Você pode até na balista se quiser também. É possível. É na balista. Não, um sangue na balista e ela tem ponto de vida. É possível. É que eu não vou conseguir dar Sunday, não. Tá, tipo... Tô na dúvida se a CSA dele vai ser maior do que o CMD dele. É, vai um ataque normal. Tacou? Hum. Beleza. Eu acho que você acertou dessa vez. Você acertou. Seja, de dano. Beleza. E você dá um corte nele que pega, assim... Tipo, a parte da armadura, sabe? Que tem que estar juntas dele. Mas ele não quer nem saber. Ele dispara a balista. Caramba. Tchau, peras. Cara, e se ele dá um fumble com a balista, o que acontece? Quero nem saber. Eu acho que ele errou. Ih, mal pra cacete. Tirou um 9 no dado. Isso aí é contra qual CSA minha? CSA normal? É, CSA flat footed, por enquanto. CSA não agiu. Foi quanto nesse dado aí? Eu tava esperando mais a balista. Beleza. E ele dá um tiro, assim, com a balista, e puff, fala meio fraca, ela para antes de você, sabe? Falx? Ha, o poder de Asmodeus me protege. Eu não sei se foi Asmodeus não, mas tudo bem. Flanquei. Road Person, no bag. Uia. Isso é forte. Tem um velho paradinho, hein? Então você grita umas palavras aí e o velho fica parado naquela posição de mirar com a balista. Parado, segurando a balista. Paralisado. Eu dou uma lamida na araga, Caio. Só vir os olhinhos pra você, assim, Falx. Melisã? Calma, tem um emprestado. Ah. ele consegue dar com o degrar? Não, porque é forão de action. Se ele tivesse lá, ele conseguiria. Que é um combo da hora. ele voa cinquenta pés. Então, sim. Dez, dois, cinco. Ah, sugestão nela. Beleza. Qual a sugestão? Largue as armas. Ela tá de full plate também? Ela tá de full plate e com uma long sword na mão. Ela larga a long sword. Nossa, tá rolando tão mal assim, cara. Eles são fighters, né? Eles são fighters, né? Criando ou não. Eu tenho mais dois de Will. Beleza. Melissan. Tem que rolar treze. Pra passar. Valeu. Então, tem um velho paralisado ali e uma mulher. Como ela não alcança a mulher, ela vai dar um fortune no Fael. Beleza. Fael, a bruxa olha pra você se você se sente afortunado, sabe? Ok. Vez da tia. Beleza. Ela largou as armas, ela olhou em volta, assim, tipo, viu o que aconteceu e ela fica indignada, assim, como assim? E ela vai tentar pegar a arma de novo no chão. Isso causa outra oportunidade, o Impo não dá, né? O Impo não tá na área dela. É, o Impo teria que estar exatamente na área dela pra fazer isso. Então, ela se abaixa, pega a espada, isso é uma cena de movimento, e volta o ataque contra o Dalek. Eu dou um postage pra cá e ataca o Dalek. Acho que eu usei três de dano, o Dalek. Ok. Véia, tem impoandidade em força, cara, é triste. É triste. Teras. Teras. Eu não sei, acho que deve ter colocado a missão um pouco pro lado. Você dá charge aqui ainda, assim? Consegue. Consegue. Tá, então eu vou dar um charge. Ah, você não consegue lá na frente porque tem um difícil, porque tem um palanque, na verdade. Mas, você consegue lá na frente, tá vendo? É um palanque. Terreno difícil, você não consegue dar charge aí. Você vai correr até lá, se você quiser. corre até lá, a gente ainda vai ter que lutar contra o pessoal que vai vir pegar as coisas. Beleza, então eu vou fazer isso. Então, você corre até aí, pula um palanque, sobe aí. Gellius? Eu vou. Entra aqui, cara. Ah. Você consegue, não sei se vocês conseguem andar e atacar, mas... Não, ele não anda tanto. Não. Estão pesado. Hum. Então, estão jogando nautilus, estão pesados. Que isso, cara? Eu destruo nautilus. Eu vou parar aqui, então. Valeu. Beleza. então você anda até aí. A mulher está cercada, tem nível de cada lado, né? Dalek? Ah, então, vou atar aqui nela. Estou flanqueando, né? Com o Gellius ali. O que o Miss Fortune faz? Você pode revelar um roll. Tá. O 19 não pega, né? Não. Vou enrolar ele. É só o primeiro que vale, tá? Tá. Foi um crítico. Foi um crítico. Cara, que forte que foi esse? Tá, tipo, é que o Stefan chegou perto de você e Fortune favors the Bald. Muito bom. Vamos lá. Ai, Marcos. Caio, só lembro que o 2 você só adiciona se o personagem não estiver me vendo, então não é o caso agora. Eu não estou adicionando o 2, eu acho. Tá. Isso vai ver bastante coisa aqui. Nossa senhora, quanta coisa nessa rolagem. 7, depois nós dando crítico, depois nós dando sneak attack. 7, depois nós dando crítico, depois nós dando sneak attack. Ó, o primeiro foi 18 de dano. e aqui. Nossa, você estava tudo errado. Foi 17 de dano. Foi 6 mais 12, não, 6 mais 11, aí o segundo, 7 mais 6 mais 12. Isso. 42. Você só criou a mulher. Você achou um espaço entre o pescoço dela, que é madura, tipo, é mais frágil. Você só criou a mulher. Você cortou ela e ela caiu no chão inconsciente. Tá de sangue. Ela não morreu ainda. Ela tá consciente. Ok. Bem, em vez do Dantel, vamos ver se ele recupera-se da... do Roll de Purcell. Eu acho que eu voltei. Foi ele dia 9. Voltei, né? Voltou. E ele volta assim, não! Ele voltou pra gritar, né? Minha querida esposa! E passa o turno, porque voltar do Roll de Purcell é uma forrão de action. Não, não é uma forrão de action. Só que você só pode fazer o Roll no final do turno. Tá, tá. Fawkes? Ah, gato. Oi? Beleza. Se acerta ele, causa 5 de dano. É assim que você faz pra acertar uma full plate. Você precisa de uma massa. Mas eu acabei de acertar... Deixa quieto. Você bate na armadura do cara, né? Tipo, mas é muito pesada o seu martelo. Tipo, amassa e ele sente dor. Se ele cuspir um pouco de sangue. Melissan? Cara, Melissan, eu vou te agradecer muito depois, tá? Foi lindo o que você fez. Slumber. No velho? É. Beleza, vamos falar o Will. Eu acho que eu caí. O velho dorme. Se o Will adormece. A mulher tá sangrando lá. Vou tirar a iniciativa. Pera-se. Tem a velha aí sangrando bastante viva ainda. E o velho dormindo. Você pode escolher, cara. Eu vou macetar o velho. Beleza. Desce a massa no velho. Você pode dar um cuda grafo se quiser, inclusive. Já deu parte de ajuste só, né? Uhum. Aí eu com o degra, eu rolo o dano? Você rola um ataque, a gente pega o dano onde fica por dois, que é o Kiddick, 3, aliás, que é o Kiddick, tem 33 de dano. Você já matou ele, só com um dano, eu acho. Ele não morreu ainda, ele tá com menos nove, né? Atitude DC 41. morreu. Eu só coloco a mão assim no rosto pra, tipo, eu não gosto da Splatter Zone. que é, cara, martelo sobe, martelo desce, miolos voam. PASCH! E acabou o combate. Um velho que tá morto aí no chão, esmagado, e a velha tá lá sangrando, desmaiada, lá. Bem machucada. tocada. Eu venho devagar aqui, até na melissan. Ei, ei, foi você que fez aquilo? Aquilo o quê? Eu tô fazendo isso, porque eu tô do medo. Eu achei que eu fosse errar, mas de repente, o ataque foi lindo. Nossa, foi muito legal. Foi mais ou menos em câmera lenta, assim, você ia atacar, né? Aí você viu a adaga da termina armadura. Aí você sentiu a voz ali na sua cabeça, assim, com a visão, assim, sua mão subiu do nada, assim, e você, no pescoço da velha. Eu estendo a minha mão pra ela. Um bom trabalho. É. Eu começo a gritar órgãos de uma maneira que eu ainda não fiz. Bem autoritária e tirânica. Dalek, lado de fora. Eu quero um vigia. Sim. Eu vou já saio correndo lá pra fora. Teras, você sabe usar, Teras, algum de vocês sabe usar essa porcaria aqui? Putz, eu acho que não, eu entendo, é? Vocês conseguem atirar, só que como vocês não têm proficiência, tem menos quatro no roll. Vocês conseguem atirar, sim. Que proficiência é pra saber usar uma balista? É, Exotic Web é um balista. O velhinho era artilheiro do exército de Kiriakos. Caio, eu vou lá pra cima, tá? Tipo, se tiver uma maneira de escalar lá em cima do teto, eu vou lá. Tem, tem sim. Rola um Klein aí. Beleza, você tá lá em cima. Beleza. Galhos, Tetras. Então, Teras. Verifique, faça um inventário do que tem aqui dentro. Ok. Ou é emprestável, fica ali na porta lateral, eu quero saber assim que alguém tiver vindo. Beleza, vamos lá. Beleza, faça um inventário. E a benção? Eu vou tirar um ronco aí por enquanto. Tá fazendo isso. Bem, muito bem. Primeira coisa, a... Só tira lá do meio do caminho. A gente não se deixa a ver de surpresa. O loot dos velhinhos. O loot deles é campeão. E eu não botei o loot deles na ficha. Sério mesmo? Ô, burro. Eles têm full plate. E a velhinha tinha uma espada, eu acho. Ó, todos eles têm. Tem duas full plates, né? Tem duas long sword masterwork e duas heavy crossbow masterwork. É isso. Long sword masterwork. Acho que é bem também, é masterwork. A sua é encantada, mais um. A sua é melhor. E armadura? A armadura acho que é melhor também, hein? É, com certeza. Vocês não vão bichar essa porcaria agora, tá? Não. Tem idade? Quanto tempo demora pra gente desmontar eles e montar vocês na armadura? Não. Demora um tempinho, hein? Vai alguns minutos, hein? Não dá pra fatiar eles. Beleza. Enquanto vocês estão aí olhando o que tem nesse local, vocês fazem um inventário, tem um monte de arma quebrada, um monte de arma ruim, sabe? Arma que, tipo, ah, essa arma que partiu ao bater no Robi Goblin, X e tal, arma quebrada, tipo aquela Senhor dos Anéis, né? A arma do... Não vou lembrar uma da arma. Andúrio. Acho que é isso mesmo. Nada que o Teras consiga reforjar. Em Valfenda, mas não fazia valer muito a pena. Mais que elíquias, sabe? Ah, essa arma que foi usada pra matar um texugo importante, sabe? Coisas assim. Uau. Cidadezinha é bosta, gente. Mas tem sim algumas coisas boas aí no meio. Bem, primeira coisa, vocês conseguem encontrar qualquer arma que vocês quiserem aí dentro. Não Masterwork, claro. Se vocês quiserem pegar uma arma quaisquer, aí você consegue encontrar. Sem muitos problemas. Fora isso, entre esse monte de arma, tem uma Masterwork Spike de Breast Blade. Vou colar aí. Acho que é mais fácil. Então, é uma armadura, uma Breast Plate Masterwork com spikes no punho. Um Heavy Shield feito de nitral. Bonito pra caramba, com símbolo de Keriax na frente, sabe? Isso é legal. Iluzente. Uma única flecha de Slay Arrow, tipo, tá pregada assim no topo de um dos locais aqui. Flecha usada para matar dragão. Tem uma quebrada do lado e uma intacta, sabe? Uma quebrada que foi usada para matar um dragão segundo a plaquinha aí da frente. Pode ser mentira. E uma intacta. Aí tem uma Masterwork Great Sword muito bonita, gigantesca, com um passo enorme aí. Um Repeating Light Crossbow, basicamente uma crossbow de repetição, sabe? Pra tirar. e tem uma espada aí que pertenceu a um general importante de Keriax toda destruída. Mas a... a barrinha dela aparentemente tem uma aura mágica saindo dela. Eu estou considerando que a Melissa consegue identificar essas coisas. Deixa eu ver aqui. Provavelmente ela consegue. Não deve ser um item mágico muito absurdo. Escapar de Honin. Ela consegue. É level 3. De boa. É, meu Spawcraft também não é baixo. Você faz essa imagem que você tem um Spawcraft razoável. Tipo, do resto é só armas normais. Algumas quebradas. Mas nada demais. Tem todo tipo de arma é uma do que vocês quiserem aqui. Essa é uma Breast Plate que ela é heavy. Eu acho que ela é. Não, Breast Plate é médio. É médio. Eu ainda acho que é melhor que a sua, Muzul. É que talvez se o Max não conseguir usar a Breast Plate seria melhor deixar a Breast Plate para ele. É, provavelmente. Provavelmente. Minha Full Plate só vem quando eu virar a Real Night. Então. Então, Breast Plate é mais 6 de armadura. Mas é vazável até. É a melhor média que tem, basicamente. Eu estou mais preocupado com o pessoal que vai vir do que realmente com o que tem aqui. Eu só pedi para o pessoal fazer um inventário para coisas que a gente pudesse usar. Então, vocês tomam uma olhada e volta. É, Gellius usa ele usa Long Sword ou ele usa Great Sword? Long. Long? Então, você pode pegar o escudo para você. Beleza. Tá, eu vou procurando quem está aqui as coisas. O Gellius pegou o escudo. Max, você vai pegar alguma coisa? Eu estou pegando um dos Crossbow Masterwork e o Gellius está pegando outro Crossbow Masterwork. Você usa Crossbow? Acho que não. Sabe? Você é faita, cara. Você sabe usar todo tipo de porcaria de armas. Eu viro assim para ele menos a porra de uma balista. Beleza. Então, vocês pegam as armas aí e... E eu não vou vestir a Brushplate agora também porque também demora. Eu tenho que tirar a minha Chainmail para colocar a Brushplate. Tá, mas eu vou colocar que elas vão ficar para vocês, então. De qualquer forma. Beleza? Beleza. Então, o Max ficou com a Brushplate e os outros dois ficaram com as Fullplates. Tá. O Kai. Oi, Lee. Oi. Quais são os... os bônus do escudo? Por ser o Dimitri, o Putz... O escudo do que você tem é qual? É o Heavy Steel Shoot também, não é? Não, o Dimitri você vai deixar ele mais leve. Não vai dar nenhum bônus. Eu acho que ele deve criar uma Check Penalty dele, provavelmente. O que que é? Deve reduzir a penalidade em skills dele. Eu acho que vai para zero a penalidade. Ah, é. Tem isso. Shield. Cara, um Shield de Dimitri custa mais mil no volume normal dele, então o seu Shield vai ter custo na... Esse Shield é muito bom. Deixa eu ver. Ó, aumenta a Diss na Massa em dois e reduz o Armor Check Penalty em três. O seu Armor Check Penalty de escudo era quanto? Era dois? Máximo dois. Deixa eu ver aqui. Ah, se ele tem um escudo era zero? Ah, então não fez muita diferença. Só ficou mais leve, basicamente. Só ficou mais leve, mais resistente. Não me conta. Eu acho difícil ser zero. Ah, então. Existe a chance de só não ter sido anotado. Sim. Pode ser. No mínimo um, isso aí. Agora é zero. Sim, agora é zero. Olha o que eu quero. É um Heavy Shield. Bom, só deve ser um bem Shield. É menos dois. Agora é menos zero. Ah, então. E ele é mais leve também. Esse escudo é bem bonitão. Você bônus, continua dois. Isso, o bônus de defesa não aumenta. Você tem que encantar e ele também está. Isso é com a galera que faz encantamento ainda. tipo, passa-se uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. Curo. Vou colocar aqui. Caio, assim que eu avistar gente vindo, eu já vou passar informação para o emprestado e avisar o pessoal lá. O pessoal está do outro lado. Eu passo por cima da casa. Tudo bem. Ah, na verdade, você está no centro da casa. Bem, está de noite. Tem pessoas que não enxergam isso. Vocês têm tochas? Ou light? Vamos aí? Não, lá dentro o pessoal deve estar com luz acesa, eu acho. Ou menos tochas, sei lá. Vou colocar uma luz aqui para vocês. Acho que é o suficiente. Beleza? Eu não sei onde está o outro humano. Eu não sei onde está o outro humano. Se for o Teras, ele está criando. Uma, 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 dois. Deixa eu dar uma tocha também, Teras. Agora você pode enxergar. Cada um tem uma tochinha. Fique à vontade com as suas tochas. Depois de mais uma hora. É um corpo e outra velha desmaiada, basicamente. Ela está morta. Vocês curaram dela? Não sei. Se vocês deixaram ela sozinha, a chance de ela morrer é bastante alta. Eu deixei ela morrer e se ela conseguisse, se estabilizar, eu sei bleeding nela. Beleza. Ela morreu, basicamente. Ela sangrou até morrer. Gellius, fica na palestra. Ok. E passado, mais ou menos, uma hora, uma hora e meia, curto já, você vê um pequeno grupo de pessoas em direção ao arsenal de vocês aí. Quantos eu contei? Você contou três. Tá? Volto avisando, tipo, dou uma corrida aqui pra cima em stealth. Só dou uma corrida, vai. E aviso o imprestável lá pra avisar que tem três pessoas chegando. E beleza, vocês podem se preparar aí como vocês quiserem. E eles estão entrando. Eu acho que eles já estão entrando aqui por cima mesmo? Eles estão entrando pelo lado, sim. Ah, tá. Bom, só que eles estão entrando pra ali, eu já desci lá pra dentro, então. Pode ser? Pode. Tá. Bem, a gente pode se preparar de qualquer maneira e a gente sabe que eles estão vindo aqui pelo lado, então. Sim. Vocês sabem. Eu estou em Estela. Eles têm uns dois minutos antes de chegarem aí. Que bom. Tá, tipo, a balista vira. Oi? A balista vira. Ela vira, mas nem tanto. Ela vira até aqui mais ou menos, sabe? Eles não conseguem tirar ela do chão? Conseguem, mas, tipo, é possível virar ela, sim, mas vocês vão precisar de... Vai ter que fazer muita força aí, vocês valem a pena, sabe? Tá, eu vou... Pra gente disparar uma balista, cara, com certeza que vale a pena. Beleza. Então, vocês dão uns três aí, Guedes, Teras e Fawkes, gastam aí um tempinho virando a balista. Cara, eu tô pensando aqui por fora, eu consigo? Tipo, pegar eles por trás? Pode tentar, você vai ter que colar uma stealth, pode tentar sim. É a ideia. Beleza. Então, estão posicionados aí, até que eles chegam aqui, a porta tá fechada, teoricamente, imagino eu. Fecharam ela. Foi a rola stealth. Tá indo. Em algum momento, aparece. Beleza, Fawkes, eles nem sonharam que você tava escondido aí, sabe? Não tiraram a metade do que você rolou no seu stealth. No perception deles. Eles batem na porta. Toque, toque. Boa! Gente, estamos aqui, podem sair com as armas. entre meus filhos. Eles entram. E assim que eles entram, eles olham melhor, assim que tá meio escuro aqui pra eles, também são humanos, e vem sangue, e vem pessoas estranhas aqui dentro. It's a trap! E sacam as armas. Eu consigo ativar esse negócio aqui já? O Fael, assim, todo mundo está sentindo surpresa, na verdade. Eu tava falando neles, tá, Caio? Beleza. Podem enrolar a iniciativa e todo mundo está sentindo surpresa. Cama emboscada. Nossa, mano, ainda bem que foi, porque se depender da gente. É, tá uma maravilha. Beleza, rolei as minhas iniciativas aqui. Foram vocês também já, né? Beleza, vamos. Dá leque. Você é o primeiro. Do lado do Yudon. Vamos lá, então. Eu... Consigo vir pra cá, embaixo do inevitável aqui, sei lá. Esqueci o nome dele. Oi? Carinha aqui. Pode. Ele não ocupa quadrado. Pode sim. Eu consigo ir até aqui e fechar essa porta? Consegue. Acabou sua ação fazendo isso. De boa. É isso que eu faço. Eu venho aqui e dou um dia na porta. Percebem o Dalek entrando e fechando a porta. Olá. Bem, eles não agem porque estão sendo surpresa. É o Gale, em teoria. Então eu vou tirar uma lista. Posso ter dado um Blazer em todo mundo? Eu tenho uma varinha. Pode, pode sim. Isso, me pega também. Pega. Não, você provavelmente não porque você estava lá fora. Eu devia estar fora, então tá, então não pega. E você ficou esperando eles lá fora, então é só mais quatro aqui. Tá. Eu achei que você tinha dado agora. Não, não. A ideia do Blazer é ter sido antes. O que o Blazer faz? Você tem mais um pra acertar? Aham. Então, eu vou tirar vou dar um tiro de Balista. Eu não consigo tirar o segundo de Blazer. Agora foi. Beleza. Eu rolo a Balista pra você que eu acho que você não tem acesso a ela, provavelmente. Não. Cara, eu não estava preparado pra isso. Funcionou. Bem, então, eu clico em Fire, aí eu clico em você, aí eu falo, você é profissional, você não tem, a distância é ridícula, então não vou nem colocar aqui, e foi. Caralho. Eu não aceito isso não. Caralho. Ele tem 4 de bônus pra atacar com a Balista, né, BBA dele mais a Destreza, menos 4 por não ter proficiência, e rolou 2 no dado. Nossa. Basicamente. É que não tem ninguém porque luta de Rage ele recebeu pra usar a Balista. Destreza alta e tal. Aí, você dá um tiro com a Balista e puff, passa entre os caras e tá pregada na porta, a porta meio destruída. Você puff. Só um tiro de aviso. Melissan? Cadê o futeu forte? Em algum lugar aí depois da porta acho que morreu o Thresh, né? Você tem deixado a Melissan tão forte em você. Ela tá meio longe, tendo a serpente da somação, né? Somação. deixa ela ali no canto por enquanto. Eu vou lá fechar a porta pro Galiz destruir ela, muito bom. Ela vai dar um forte em mim. Beleza. Então, ela olha pra você se estraulhando e te abençoando. Fawkes? Eu vou dar um... eu vou dar um channel nível. Beleza. É o Will, né? O DC dessa coisa. Ah, não. Tô vendo que eu não passei pro lado porque eu acho que eu não consigo dar chat se você estiver aí. Beleza, então. Qual que é o DC? Qual que é o DC? 12. Um passou, dois não. Então, dois tomaram oito dano e não tomou quatro. Caso alguém esteja machucado, pode curar. Até o Gaelus vai estar machucado. Eu acho que o Dalek também tá. Então, você vai até aí, conjura os poderes do inferno e canaliza o mal através de você. Na verdade, o mal é canalizado através do do IMP. Não, do IMP. Agora é do IMP. Pô, que legal. Tchuf, 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 tchuf. E esses se curam? O IMP canaliza a energia do inferno por ele. Peras? Vou dar um charge. Charge. Você sai correndo com seu martelo na mão e desfere um golpe no cara na sua frente. Você acerta 12 de dano. Foi um dano bastante alto. Ele tá muito achocado mas ainda não caiu. Rodou o turno inteiro, todo mundo vai de agora. Dalek, seu primeiro. Vou faltar aqui. Em quem? No... No que tá na minha frente. Tipo, se... fosse o suficiente pra ele cair, deixa eu ver se uma coisa. Os três não vai de em seguida, né? Não, o primeiro ataque vai nesse aqui. Se ele acertar, eu passo pro próximo. Quer dizer, se ele cair e acertar, eu passo pro próximo. Se eu não acertar, o segundo ataque vai nele também. Beleza. Acho que ele tá afetado de footage ainda. Ele tá. Ainda não agiu. Acho que acertou os dois ataques. Você matou ele no primeiro ataque. E o segundo foi nesse. E o segundo foi nesse aí. Foi um bagulho dando também. Quase caiu. Pouquíssima vida. Você pegou as atagas e pincou assim pelas costas dele. Não caiu assim, já tava machucado com a martelada do... O outro tá bem machucado, mas tá vivo ainda. Bem, esse de footage aqui, ele dá um passo pra cá e ataca você, Dalek. Beleza. Com uma... short sword. Eu acho que eu tenho uma short sword. Essa short sword, mais two-handed, de apex que eu já vi na minha vida. Pois é. Você olha o desenho e não diz muita coisa. Cara, eu acho que eu tenho outro contra a short sword. Ah, ele te erra. Não se preocupe, você vai muito mal. Tá, beleza. Você esquiva, sai puf, dá um passo pra trás, fazendo uma facada. Esse cara que tá vivo aqui ainda, ele já tá catando com a short sword dele. Ah, eu tenho mais um contra o lightblades. Ele enxerra também, você esquiva. Você tá dançando das espadas aí. Beleza, esse cara aqui morreu, Guelhos. Ah, eu vou... Pode até ir atacar. Ah, vai até ir que aí você tá funkeando, você ganha mais oito. Você tá... Então, você anda até aí. E oito de dano. Chega aí, dá um corte no cara forte. Melissan. Ah, vai andar um pouco. Slumber do cara com mais vida. Beleza. E ela olha pra ele, começa a pronunciar umas palavras arcânticas, ele começa a ver a figura da bucha na... Não! Grita forte assim, rola um vinte no dado, não dó. Falx? Falta de educação. Pera. Ok. Eu venho até aqui e eu bato infeliz. Você acerta, nove de dano. Ele tá bem machucado. Pá! Aquela massa tá na cara dele, fomos os dentes. Teras. A gente precisa de um vivo, tá? Tem dois. Muito machucados, né, na frente de vocês. Eu vou tentar bater não letal nesse que tá perto de mim. Beleza. Tem menos quatro, mas acho que você acertou de qualquer forma. Beleza. Aí você, tipo, você pega o seu martelo assim e bate no cara, mas toma o cabo. Você, tipo, faz a parte do martelo ficar mais alta, sabe, a cabeça do martelo e bate com o cabo na cabeça do cara. Ele cai desmaiado no chão. Tá apenas inconsciente, né? Você tá morto. Dalek. Pronto. Beleza. Só rolar. Beleza. Se acerta, nenhum deles é sneak e é mais suficiente pra matar o cara. E, tipo, foi basicamente como aconteceu esse combate. Basicamente, abriram a porta, Dalek fechou a porta, veio um tiro de balista num cara que errou feio e destruiu a porta, a porta não existe mais. Enquanto isso, eles juntaram aí martelada, espadada, amassada, adagada e esfaquearam os caras, assim, bonito, sabe? Foi um massacre. É, ficou um monte de combate fácil, aí vai aparecer essa corra de uma planta e tem pecado. Eu jurava que havia mais gente. Eu senti essa aventura fácil de maneira geral. O mais difícil foi o encontro aleatório que foi a planta. Ok. apareceu no começo do RAF, a única luta difícil que vocês tiveram foi a mandrágua, né? E, vocês massacraram a galera aí, sabe? Foi um massacre bonito e tem um cara vivo aí, ainda. Ele está inconsciente na letal do... A gente pode parar por aqui antes de ir para o interrogatório? Podemos, podemos parar por aqui, sim. Pessoal, muito obrigado para quem nos assistiu. Foi um massacre, vocês viram hoje, aqui a galera nada com o mal. Haja paciência. E a gente continua na próxima semana. Muito obrigado. Até mais. Falou, valeu. Falou.